Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Nesse momento, transformo a sessão plenária em comissão geral com a finalidade de debater a política energética e o desenvolvimento econômico e social. O tempo reservado a cada um dos expositores estará limitado a cinco minutos. Em seguida, falarão os senhores líderes de partidos pelo tempo de cinco minutos. Os demais parlamentares falarão a seguir pelo tempo de três minutos, conforme a ordem de inscrição no InfoLeg. Discurso do presidente Arthur Lira. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso. Senhoras e senhores, transformo agora essa sessão plenária da Câmara dos Deputados em comissão geral para que os nobres parlamentares e demais convidados possam debater a política energética e o nosso desenvolvimento econômico e social. Aproveito a oportunidade para saudar a iniciativa do deputado Zé Neto, apoiada por diversos líderes partidários e outros membros desta Casa. As comissões gerais, realizadas para a discussão de temas de grande interesse social, como a que ora promovemos, são de muito proveito para nós, uma vez que representam a oportunidade sempre muito valiosa de ouvir e debater com representantes da sociedade civil. A sessão plenária que vai ser transformada em comissão geral para debater a política energética e o desenvolvimento econômico e social. Mas se você quer continuar acompanhando esse debate da Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos Deputados, você pode ir à nossa página no YouTube. Essa transmissão vai continuar lá no YouTube, porque agora nós estamos já com a imagem e o áudio do plenário Ulisses Guimarães. Esta audiência pública foi requerida pelo deputado Zé Neto, do PT da Bahia, e a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. E esta audiência tem convidados que vão debater, juntamente com os deputados, a política energética e o desenvolvimento econômico e social. A política energética brasileira baseia-se na lei que destaca a importância da sustentabilidade, a utilização de energias renováveis, o uso eficiente da energia, a diversificação da matriz energética e a preservação do meio ambiente. Vamos acompanhar tudo ao vivo, direto, do plenário Ulisses Guimarães. Deputado Zé Neto, presidindo os trabalhos. É muito preocupante, pois sabemos que o aumento do custo da energia elétrica e dos combustíveis fósseis são inevitavelmente repassados aos preços dos alimentos e a todos os outros bens de serviço pelo nosso país, demandando à população uma perigosa escalada inflacionária que todos, a todos e a todas, angustia. Não podemos ignorar, tampouco, que é a pauta prioritária hoje do debate global sobre a gestão e o planejamento dos recursos energéticos e a necessidade de transição para uma economia de baixo carbono. O único caminho apontado para a comunidade científica para determos o aquecimento global e todos os graves desastres dele resultantes. Só um esforço comum que reúna legisladores, gestores, técnicos, acadêmicos, especialistas e outros representantes da sociedade civil será capaz de encontrar resultado satisfatório para que essa difícil equação tenha resultado. Nesse contexto, encontros como o que é hoje aqui realizado atesto o compromisso desse Parlamento com o enfrentamento desse enorme desafio. Quero, pois, agradecer a presença de todos os convidados para participar dessa Comissão Geral, parlamentares e outras autoridades presentes, desejando bom trabalho a todos. Obrigado, presidente da Casa, Arthur Lira, em seu discurso. Concedo a palavra ao autor do requerimento por 20 minutos. Como eu sou o autor, vou pedir aqui ao deputado Alencar que possa presidir essa Comissão Geral pelo tempo da minha fala. Deputado Zé Neto abriu esta Comissão Geral lendo mensagem enviada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele vai fazer, neste momento, uso da palavra. Hoje, o presidente da Casa, Arthur Lira, vai instalar, às duas e meia da tarde, a Comissão Especial que vai analisar a modernização do setor elétrico. Senhores convidados, em nome do amigo David, aqui quero saudar todas e todos os convidados. David, que representa a FUP, e que representa, e muito, a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, pela Petrobras, por uma política energética adequada para o Brasil, e, acima de tudo, pela nossa soberania nacional e pelo nosso potencial energético. Saudar também as apresentações aqui da Eletrobras, e dos trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras, e dizer que, nesse momento, quero também saudar a presença dos parlamentares, que, agora, vão chegando à casa, e alguns já estão inscritos para fazer suas manifestações durante a nossa Comissão Geral. Essa Comissão Geral nasce num momento de extrema dificuldade para o nosso país. E o que fez desencadear esse chamamento foi exatamente, foi exatamente o, por favor, o tempo aqui, foi exatamente a necessidade de apurarmos o que é que está acontecendo, primeiro, com o setor energético, da energia elétrica no Brasil. Depois, a gente já vem vivendo, há algum tempo, essa situação absurda da dolarização dos preços dos combustíveis, da venda fatiada da Petrobras, e do desmonte, do desmonte do nosso potencial produtivo, fazendo com que a gente tenha que estar exportando o petróleo bruto e buscando o refinamento lá no exterior. E, para agravar essa situação energética, vimos aqui, por meses, os nossos reservatórios, já com condições de fornecer energia elétrica nas nossas hidroelétricas, e as termoelétricas continuavam a funcionar. Numa situação totalmente anacrônica, sem qualquer sentido. Se perguntar o que, por quê? Sendo que as termoelétricas tinham, todos sabem, uma bandeira vermelha. Lá, em Sobradinho, os reservatórios cheios, e aqui, no Brasil inteiro, o que a gente viu foi as termoelétricas funcionando para suprir energia elétrica quando tinha energia sobrando. Com relação ao preço dos combustíveis, é outra situação que, nesse mesmo período, a gente viu o preço dos combustíveis tomar proporções inacreditáveis, ao ponto de, lá na Bahia, nós vemos, como foi visto, e está lá, hoje, preço do combustível, do óleo diesel, ser maior do que o preço da gasolina, e lá, todos sabem, já foi vendida a Landufo Alves, ao setor privado. Portanto, todos esses elementos apontam para uma situação de descontrole, de falta de transparência, e de uma real necessidade de sentarmos para discutir o nosso setor energético. Energia essa, quando eu falo setor energético, que é responsável pelo desenvolvimento das nações. Eu, agora, há pouco, estava conversando com o nosso amigo Pedro Garrido, que é consultor nosso aqui da casa, sobre a situação do mundo. Nos Estados Unidos, que controla quase 48% da sua energia elétrica, da sua produção de energia elétrica, quem controla é o Exército. Por quê? Porque eles sabem que ali é estratégico. Eles sabem a importância para o setor produtivo, para as famílias e para a soberania americana. A China não se fala que a maior economia do mundo hoje é a China. Já está lá, se conta como a maior economia do mundo, os Estados Unidos estão ali, os dois ali estão emparelhados. Pois bem, lá, controle estatal. Rússia, todos sabem, inclusive, essa guerra, uma parte suculenta do que levou a esse momento aí com a Ucrânia, é a discussão do gás. É a discussão do gás. Nosso líder Reginaldo aqui presente, líder do PT, que tem um ingrediente importantíssimo do desenvolvimento da Europa. E a Rússia sabe a importância dos territórios para que ela possa ter em suas mãos e no seu controle, na sua soberania, o potencial petrolífico, energético e também do gás. Portanto, a gente não tem explicação por que é que o Brasil, o que é que o Brasil é? Está mirando em quê? Porque na Alemanha não está mirando. Falam tanto aqui em privatização, privatização dos correios. A Alemanha é quem controla a DHL, a maior empresa de logística do mundo. Ah, a França é quem controla a GDLog, a maior empresa aqui do Brasil e de logística do Brasil é a empresa privada. Ah, então, eles estão mirando em quê? não estão mirando em nada. O que nós estamos assistindo é o Brasil, infelizmente, mirando em qualquer coisa menos no seu desenvolvimento, na sua soberania e no seu futuro. Essa comissão tem a responsabilidade de debater essas temáticas. Nós aqui não podemos assistir sem aprofundar, sem avaliar a essa situação dramática que vive a Eletrobras, que vive a Petrobras, que vive o fornecimento de combustíveis no Brasil, de gás, de energia elétrica e a própria situação do setor produtivo. Quando a gente vê a Petrobras com seus lucros, os maiores lucros da história, a gente pergunta foi porque acabou a corrupção? não. Felizmente, a corrupção na Petrobras é histórica e se teve um momento que foi mais contundente ou foi mais divulgada, era para ser mais enfrentada. Mas isso não pode nunca ser motivo para que a partir daí se faça o que está se fazendo. Quebra de investimentos, venda de ativos e aumento exagerado de preço com uma política de dolarização extremamente danosa para o país. É só fazer a conta, saber quanto custa um ponto na inflação, na Selic, e quanto custa isso para o Brasil e o que é que dá de lucro para a Petrobras. podem ter certeza que a cada um ponto de lucro na Petrobras são bilhões que o povo brasileiro entrega do seu suor, do seu esforço, da sua produção e da sua economia e das suas condições sociais por conta dessa irresponsabilidade. Nenhum país desenvolvido do mundo age assim. Aqui, para piorar a situação, se deixou de investir em tecnologia, se deixou de investir e está se deixando de investir porque se fala ah não, o setor privado vai fazer tudo. Nós queremos com o setor privado e o controle público no que for necessário fazer o desenvolvimento acontecer. Quando eu falo controle público, eu não falo do Estado ser dono das coisas. É do Estado ter suas reservas estratégicas nas empresas que são chave para o seu desenvolvimento. ou está bom o que está acontecendo com o aço que a gente primeiro produz para importar, exportar e importa o que necessita. Não tem sentido. Não tem sentido. O Brasil tem que deixar de ser o caso do capital internacional para ser a dona de casa. O Brasil virou uma espécie de caso do capital internacional para curtir, para andar no carro novo, para andar cheiroso, para andar bacana, para comer churrasco como eu vi alguém ontem churrasco na Bahia fazendo farra e brincando com faca. Chega de brincar com faca. Chega de fazer essa farra sem prestigiar os temas centrais do nosso desenvolvimento. E esse tema aqui hoje é um tema crucial para as nossas casas. Quem olhar o Brasil olhando para os filhos não vai olhar o Brasil entregando a Petrobras. Quem olhar o Brasil olhando para os filhos não vai olhar o Brasil entregando como quer entregar os correios à Eletrobras. Eu olho minhas filhas em minha casa e olho fora quando saio e penso na minha cabeça isso está permanente que a gente pode envelhecer num país melhor, numa cidade melhor, num estado melhor e é por isso que eu faço política. e é por isso que eu acredito na política. Mas está difícil aqui nesses últimos dias. Inclusive quero aqui dizer que ontem com todo o respeito que tenho a ele, nosso presidente Lira, não podia ser sentado na mesa da casa como presidente com sua autoridade que deve ser imparcial, que deve ser aqui na verdade o juiz sentado na mesa dizer que por ele a Petrobras já tinha sido vendida e que vendia agora se dependesse do voto dele. Não é esse magistrado que nós queremos presidente. E olha que tem amizade pessoal, respeito, mas tudo tem um limite. O tema da Petrobras, eu não tenho dúvida, o tema da Eletrobras, o tema da nossa energia, é ponto central no golpe que foi dado no Brasil. Alguns não percebem, porque vivem no fisiologismo, vivem na mesmence de uma política tacanha, atrasada, analógica. Semana Lisão Guanagem disse que enquanto o país está no 5G, a política está ainda analógica. Nós precisamos discutir esses temas aqui, nós precisamos discutir desenvolvimento, nós precisamos fazer com que os diálogos entre o setor produtivo e que esse setor produtivo enxergue o povo brasileiro não como adversário, porque o setor produtivo que é realmente interessado no desenvolvimento nacional sabe que o maior ponto de desenvolvimento desse país é o povo com dinheiro no bolso, é o mais pobre sendo respeitado, são as oportunidades chegando para eles. E aí a economia roda e as coisas andam. Não há saída para esse país fiscal, nenhuma saída fiscal sem que haja o desenvolvimento do setor produtivo, da nossa indústria, do nosso comércio, dos nossos serviços, mas fundamentalmente do poder de compra do povo brasileiro e não esse momento trágico que a gente vive aqui com o desemprego chegando aonde chegou e quando diminui, diminui, mas tem uma perda de quase 9% em poder aquisitivo real, que isso não tenha acontecido nos últimos anos. Há quase 20 anos que a gente via um processo de aquecimento de ampliação do poder aquisitivo. E quando dá um gásinho na retomada do emprego no primeiro trimestre agora, do outro lado aparece logo a tragédia da uberização, da pejotização, da diminuição de salários, dessa farsa que muitas vezes é, não quero dizer que seja no todo, dessa pejotização que muitas vezes é mais uma exploração do que necessariamente um poder de dar condição a que eles se desenvolverem, até porque de um lado você estimula a pejotização, estimula o simples, estimula o pequeno, mas não tem linha de fomento, mas falam em vender Banco do Brasil, Caixa Econômica, e aí tem problema com o Pronaf, tem problema com o desenvolvimento da agricultura familiar, portanto está todo mundo casado, tudo mundo junto. E essa nossa manhã, eu quero já encerrar minha fala, é exatamente para discutir qual o Brasil que nós queremos, que energia nós vamos ter lá no futuro e agora manter, mantermos esse país de pé com essa política energética equivocada que infelizmente vem trazendo ao Brasil graves problemas. Que venham aqueles que pensam contra, que digam em que país, em que modelo estão a mirar. Que digam o que mudou, o que melhorou com a entrega do gás, que hoje está três vezes mais caro, o que melhorou para o povo brasileiro com a Petrobras tendo mais lucro. Ah, o lucro que é importante, nós não queremos uma empresa só para ter lucro, é também para ter lucro, mas fundamentalmente para ter o seu papel estratégico no desenvolvimento do país. E é isso que é fundamental nós resgatarmos. Não é crime, não é crime nenhum país ter empresas públicas, porque não é à toa que os países que são hoje ponta no mundo, todos eles têm sim controle público sobre os seus setores estratégicos, de logística, de energia, inclusive hoje, de fomento, como está acontecendo recentemente lá na Europa, que a gente está vendo os países, os países do Reino Unido fazendo bancos públicos, criando bancos públicos. Quem diria, gente? Quem diria que aqueles de 2009, quase 4 trilhões foram colocados no mercado de dólares e boa parte desse dinheiro foi para banco americano para recuperar a economia. E aqui a gente tem que vender o nosso patrimônio de fomento. Aqui a gente tem que fazer o que fizeram com o BNDES, que colocaram o BNDES como qualquer coisa. Aqui a gente tem que fazer o quê? Pegar aqui 46 bilhões, que é o que eu ouvi dizer aqui ontem, que apurasse isso mesmo, e tirar da política pública e botar na mão dos deputados para fazer a história que todo mundo está sabendo do orçamento secreto, tirando do governo federal. Alguém me disse é melhor estar na mão de Bolsonaro ou estar na mão da Câmara? É melhor estar no poder executivo fazendo o programa social funcionar? E vamos disputar a eleição para saber quem é que vai ser o presidente da próxima? Não vem com essa, porque tirar Bolsonaro hoje não tem orçamento. Sim! Tem 42 bilhões na mão dele, disse que tem 43 bilhões na mão dos aliados. Tem sim, porque está todo mundo aliado. Agora, a custo de quê? de ver a política energética como está? De ver o Brasil sendo entregue? De ver, olha, cada deputado e cada deputado olhe para dentro de sua casa e olhe para o futuro desse país, olhe para fora de casa. Faça com que sua casa more na cidade, porque a minha casa mora na minha cidade. A minha casa não mora no meu mundo e não mora no mundo que a gente inventa aqui às vezes. Vamos fazer as nossas casas morarem no Brasil que quer soberania, que quer desenvolvimento, que quer justiça social e que quer uma política energética como o mundo faz, buscando soberania, autonomia, desenvolvimento e um futuro para a nossa indústria, para o nosso setor produtivo, para o nosso campo, para a nossa agricultura familiar, para o nosso povo, para a nossa gente. não é o setor privado sozinho, porque não aconteceu até agora em nenhum momento no Brasil que vai fazer esse desenvolvimento acontecer. E os melhores momentos desse país foram aqueles onde o povo teve vez, onde o povo pôde sonhar e seguir, teve mais dinheiro no bolso e ajudou a construir tanto a nível fiscal como a nível social um Brasil mais justo. Que esse debate possa apontar caminhos para que a gente tenha mais conteúdo de subsídio para fazer esse debate. Este foi o deputado José Neto. E aqui retome os trabalhos que é justamente seu vosso presidir aqui essa sessão. É um prenúncio, viu, José Neto? Que assim seja, hein? Nós temos aqui alguns convidados, mas antes de abrir para os convidados, queremos abrir aqui três minutos para o deputado Alencar, que presidiu aqui a Câmara e posteriormente por mais três minutos o deputado nosso líder, nosso querido Reginaldo que também conduz aqui a liderança do PT em nossa casa. Reginaldo, quer falar primeiro? Eu sou um pessoal disciplinado. Aqui, aqui. Bom, agora em Brasília das horas e trinta e seis minutos você acompanha ao vivo conosco aqui na TV e na Rádio Câmara direto do plenário Ulisses Guimarães uma comissão geral que tem como objetivo debater a política energética e o desenvolvimento econômico e social. Presidindo os trabalhos neste momento o deputado Zé Neto do PT da Bahia, um dos requerentes desta comissão geral juntamente com a deputada Sâmia Bonfim. Vamos continuar acompanhando. Questão da política energética do país então quero aqui parabenizar o deputado Zé Neto e quero também dizer que esse é um tema super importante para a retomada do desenvolvimento no Brasil. Talvez seja o tema mais importante vai definir o futuro da economia brasileira. É uma ignorância é um grave erro subestimar o impacto de uma política em relação ao setor de energia. Primeiro que é uma questão de soberania nacional. Nós estamos assistindo aí os conflitos da Rússia com a Ucrânia e de fato o papel dos Estados nacionais passa a ser muito relevante do ponto de vista do desenvolvimento de uma nação de um projeto de nação. Não podemos subestimar. Um país do tamanho do Brasil precisa ter uma política de desenvolvimento local, de produção de alguns componentes que são estratégicos em setores que reafirmem o nosso projeto de nação, o nosso projeto de soberania. Estou dizendo aqui dos derivados de uma cadeia super longa que tem impacto na economia real, na economia do dia a dia, na economia do povo que são os derivados de petróleo, os derivados de combustíveis no país. Portanto, deputado Zé Neto, ao discutir um projeto de nação, tem que discutir um projeto do setor energético do país. E tem efeitos colaterais. Esta política criminosa adotada pelo governo Bolsonaro, pelo governo Temer, do golpe, mas que sofreu continuidade pelo governo Bolsonaro, tem levado uma pessoa sem casa a pagar e reajustar os seus aluguéis acima da inflação e da correção do salário mínimo. Então tem impacto para aquele cidadão que não tem casa popular. E são 10 milhões de brasileiros e brasileiras. Mas tem impacto de mais de 78 milhões de famílias que são devedores. Estão no sistema e no biroso de crédito. porque afeta diretamente o juro e a correção desses empréstimos. Que afeta também os empréstimos do BNDES, os empréstimos de fomento, os empréstimos da infraestrutura, os empréstimos do setor da agricultura. só para concluir, Bolsonaro, não discuta a economia do país, inventa inimigos, terceiriza a responsabilidade, não está nem aí com a pauta do país, carestia, inflação, desemprego, miséria, falta de comida na geladeira, ele não discute o país. Ele não tem competência e nem coragem de enfrentar os problemas. O governo deu errado. Só falta nesse dia que nós vamos botar ele para fora, que é o dia 2 de outubro. Então a PPI é um crime e nós queremos provar que a origem dos problemas do país é a dolarização dos derivados de petróleo. E nosso projeto Transparência quer provar, só para concluir, até eu prometo, o projeto que nós demos urgência ontem, ele quer comprovar que o povo brasileiro foi roubado por uma opção dos conselheiros de Jair Bolsonaro na Petrobras. Ele nomeia os conselheiros, mas ele nomeia o mercado porque ele é entreguista ao mercado financeiro. Nomeia os ministros e vai lá dar a opinião do povo, levar quais são os impactos de uma política errada da economia para dentro de toda a cadeia produtiva. Tenha coragem, Bolsonaro. Você que nomeia os conselheiros da Petrobras, para de terceirizar. Nomeia o mercado e os representantes do governo, do povo brasileiro que é controlador da Petrobras, vota para fazer uma política de dolarização e impor o custo custo inexistente. A PPI é praticada no mundo, mas só dos componentes importados e não de 85% dos componentes nacionais. E se o projeto Nóis Transparência for realmente aprovado, nós vamos provar que nós produzimos petróleo a 60% mais barato e que está roubando das pessoas, roubando das famílias que têm que comprar um botijão de gás a 150 reais, roubando os caminhoneiros do óleo disso, roubando de toda a sociedade brasileira que de uma maneira impactada por essa política desastrosa. Fazendo a inflação, quebrando o país e quebrando o Brasil. Portanto, parabéns, Renato. Um projeto de nação nasce sinceramente para uma política nova do setor de energia. Obrigado. Agradeço ao nosso líder Erginaldo, deputado Mineiro, e agora o deputado Alencar, fala pela oposição, pela minoria. Presidente Zé Neto, parabenizá-lo aí pela sugestão da audiência, pela realização dela. Enfim, acho que é muito importante. Nós estamos no último ano desse governo que de soberano não tem nada e que de nacionalista muito menos. Pelo contrário, é um governo traiçoeiro da nossa pátria, do nosso povo, dos nossos interesses e submisso a vontades outras e não interesse nacional. E aí queria aproveitar e parabenizar a todos os presentes essa audiência, quem nos acompanha também através aqui da TV Câmara. Um país do tamanho do Brasil, um dos maiores do mundo, o maior país da América do Sul, e não tem na política energética uma política de desenvolvimento econômico, social, de soberania, com certeza se demonstra um país frágil. Um país que não quer de fato defender e trabalhar pela sua grandeza. Como já foi dito aqui pelo nosso líder Reginaldo, nós estamos vivendo um conflito, uma guerra do outro lado do mundo, mas que tem nuances claras da importância ali da política energética regional, de ataques, contra ataques, que também interferem nessa questão, demonstrando a importância disso. E no Brasil, o que o governo quer fazer neste momento, um ataque direto ao Estado brasileiro, um ataque direto ao nosso povo, é justamente privatizar, deputado Glauber, a Eletrobras, entregando, literalmente entregando, sem qualquer razão lógica. Não tem um motivo que ali podemos tirar que seja algo racional e de interesse do Brasil. Não tem nada, literalmente nada. E ainda querem entregar por um valor menor do que ela poderia valer, demonstrando aí a traição ao nosso povo. Por isso que esse debate é importante e aos companheiros que aqui estão, citando todos que marcaram presença desde 2019, meu primeiro ano aqui na Câmara, e o setor e os companheiros e companheiras eletricitários, sempre fazendo esse debate em defesa da Eletrobras. E essa luta não acabou. Essa luta continua. E o governo, além de entregar a Petrobras, as notícias estão dizendo pode, como consequência, gerar também um outro prejuízo a Furnas. Quer dizer, o Estado brasileiro sendo surrupiado, o Estado brasileiro tendo o seu dinheiro, o nosso patrimônio, sendo simplesmente jogado fora. Isso para atender alguns interesses econômicos, alguns interesses privados e interesses internacionais. Da mesma maneira, a Petrobras, a Petrobras, que não faz uma política pensando no povo brasileiro, no nosso desenvolvimento. E não vem aqui o presidente dizer que ele não tem nada a ver com isso. Isso é conversa fiada, ele tem responsabilidade direta. Direta. E não foi por falta de aviso que a oposição nessa casa desde 2019 sempre acusou essa política como nefasta e que geraria prejuízo a nós mesmos. E está acontecendo. Bolsonaro, Guedes e companhia, o que eles fizeram foi o inverso. a todo momento o inverso. E agora estão tentando fingir que não é com eles. Porque estão à véspera de um calendário eleitoral, estão à véspera de uma nova decisão do povo brasileiro e o povo cansou. E mais do que isso, está indignado diante de tantas consequências ruins para o dia a dia de cada brasileiro e de cada brasileira. por isso que eles querem agora tentar uma saída mirabolante sem qualquer nexo, sem qualquer amparo e que é falaciosa acima de tudo. E ainda continua atacando a Petrobras da mesma maneira os deputados Zé Neto continuam atacando a Eletrobras querendo entregá-la às pressas literalmente às pressas. Mas eu tenho certeza que o intento desse governo não vai adiante e mais do que isso que no dia 2 de outubro ele vai ter um grande recado do povo brasileiro e das urnas dizendo um basta a todo o malefício que ele faz ao nosso país. Vamos ouvir aqui mais um líder o líder do PL deputado Eli Borges e depois a gente vai ouvir já está online Mahatma Ramos dos Santos que é o representante do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis Eduardo Dutra e NEP Meu querido presidente inicialmente lhe parabenizo pela visão de promover esse encontro para debatermos a questão energética do Brasil. Quero pontuar alguns itens presidente primeiro me assusta muito o fato do Brasil ser produtor do petróleo e comercializar para outro país para que ali faça o refino e voltar para os brasileiros de forma mais cara. Não me alegra por exemplo as reportagens de que o Brasil tem autossuficiência na produção de petróleo se nós temos para tocar a nossa economia a necessidade de termos um petróleo mais barato portanto já que temos autossuficiência e o agronegócio pede muito isto. Em segundo lugar senhor presidente o avanço deste parlamento na cobrança dos impostos por litro entendo ser outra medida também necessária porque estava muito bom para alguns que na medida que o petróleo aumentava muitos tinham o lucro dos aumentos nos impostos aí falo de governos e espero que eles compreendam que os valores que eles arrecadam venha por litro por quantidade e não com base nos preços que aumentou ou não entendo ser esse outro um grande avanço já que estou numa comissão para dar sugestões em terceiro lugar senhor presidente também me assusta bastante o fato deste condicionamento deste relativismo entre o preço do petróleo que é um combustível fóssil com o preço do etonal que é um combustível verde não existe justificativa para este paralelo o Brasil poderia se safar tendo portanto o etanol muito mais barato e quando o petróleo sobe em função da guerra da Ucrânia e de outros problemas o etanol vai junto me parece também que temos que cuidar disso com profundidade em quarto lugar senhor presidente também é preciso de mudar a composição acionária da Petrobras eu percebo que o presidente tem se esforçado no sentido de que tem alguém no comando da instituição que possa dar uma resposta de fato porque há uma questão interna daqueles que investiram os acionistas que temos que mudar esta visão e em quarto lugar senhor presidente voltando para a energia é muito curioso a visão deste Brasil e daqueles que governavam em 2014 numa visão que respeito mas não concordo da presidenta Dilma criou-se na energia bandeira verde amarela e vermelha interessante que estas empresas que tem a concessão elas tem por exemplo e aí também há um fundo de caixa mas tem os valores aumentados ou diminuídos isto condicionado a questão das chuvas e dos reservatórios de água mas é interessante que aquele que paga energia não tem este privilégio também de viver no seu poder aquisitivo a bandeira verde a bandeira amarela a bandeira vermelha ora é preciso também destas empresas que tem a concessão de energia estabelecer um critério de voo de cruzeiro porque o poder aquisitivo a nível de salário mínimo a nível de ganho dos brasileiros também tem um voo de cruzeiro e eles não tem o privilégio de ter essas alternâncias condicionadas a fatores externos ou a período chuvoso ou não então nós precisamos de debater nesse parlamento e aí presidente eu lhe parabenizo de coração pela iniciativa mas eu não estou aqui para fazer a crítica pela crítica eu sei que é natural do processo mas essa questão do preço do combustível essa questão da Petrobras esta questão da energia não é um fato recente é um fato recorrente muitos criticam agora mas no passado tiveram oportunidade de fazer e por que não foi feito na questão de acionistas na questão da produção por exemplo de insumos para ajudar o agronegócio brasileiro não houveram iniciativas nesse ponto na questão das concessões das bandeiras da energia fica aqui o meu registro e a minha contribuição peço o registro da voz do Brasil muito obrigado agradeço deputado Eli pela sua participação e vamos ouvir agora nosso primeiro convidado está online já está ali Mahatma Ramos do Santos representante do Instituto Estudos Estratégicos de Petróleo Gás Natural e Biocombustivos Eduardo Dutra do Inep bom dia bom dia todos e todas pelo tempo de 5 minutos viu Mahatma muito obrigado agradeço o convite eu sou Mahatma Ramos dos Santos sou pesquisador do Inep FUP agradeço o convite a participação nessa comissão geral a minha fala vai se concentrar basicamente em levantar aspectos do contexto global e nacional sobre a transição energética e a mudança energética ademais eu vou fazer a correlação entre a ideia de transição energética que o Inep tem e o processo de desenvolvimento nacional e por fim eu vou fazer uma breve análise dos efeitos recentes da mudança da estratégia de negócios da Petrobras desde 2016 sei que a gente tem cinco minutos então vou tentar ser bem rápido para tentar falar nesse tempo bom eu acho que o que estamos vivendo hoje no âmbito global é uma crise climática energética que também tem sua dimensão econômica e geopolítica e que mais recentemente se aprofundou por conta dos choques de oferta e preços no mercado internacional decorrente sobretudo da desorganização do mercado internacional de insumos energéticos em especial o petróleo provocados tanto pelos efeitos da pandemia quanto dos recentes conflitos geopolíticos que emergiram no cenário internacional ademais eu acho que há ainda forte dependência da matriz energética global do petróleo que hoje representa em torno de 31% da matriz energética global e também do gás natural que representa 23% são fatores que colocam na agenda e com urgência na agenda global o debate sobre transição energética mudança climática e projetos de desenvolvimento para lidar com essas transições que estão acontecendo e para isso é necessário acho que como ponto central no âmbito internacional a construção de governanças internacionais políticas para se construir acordos e processos de transição energética e assim o que tem de mais concreto eu acho que todo mundo observa todo mundo que está aqui na plenária e toda a população global e nacional o que tem de mais a faceta mais visível dessa questão é a destruição do meio ambiente e os efeitos catastróficos da crise climática que são são vistos desde a ampliação das desigualdades sociais e econômicas entre o norte e o sul global mas também nos âmbitos regionais e local dentro do Brasil nas suas diversas regiões como também através da escassez energética que é um objeto de debate aqui também da poluição da água e da atmosfera da elevação dos níveis dos oceanos e mais o nosso plano nacional é o avanço do desmatamento das queimadas sobretudo nos biomas da Amazônia e do Pantanal que provocam perda da nossa biodiversidade e de ecossistemas como por exemplo a savonização dos biomas da Amazônia a formação de desertos verdes no cerrado redução de áreas cultiváveis alteração dos regimes de chuva que tem efeitos também no preço da energia elétrica que penaliza sobretudo a população mais pobre os desastres ligados às atividades econômicas como por exemplo a mineração são outros desses efeitos que a gente vê e precisam ser debatidos e além desses efeitos climáticos nós observamos também efeitos econômicos e sociais segundo o relatório externo no Brasil essa transição essa mudança climática provoca perdas já gerou perdas de 333 bilhões de reais o equivalente a cerca de 5% do PIB nacional segundo o painel brasileiro sobre mudanças climáticas estima-se que até 2030 haverá uma redução de cerca de 11 mil hectares de área cultiváveis no Brasil além é claro dos efeitos mais notáveis como ampliação da insegurança alimentar que já atinge 55% das famílias brasileiras aumento da pobreza miséria ampliação dos conflitos na cidade e no campo que tem dizimado comunidades indígenas e ceifado vidas por todo o território nacional então na opinião do INEP é uma necessidade uma emergência construção de soluções planejadas coletivas e justas para enfrentamento desses processos de transformações no paradigma climático energético e geopolítico nacional e global então pensar o modelo de transição energética deve ser uma tarefa do governo federal ele tem um papel importante assim como dessa casa legislativa e deve ir para além das propostas ou da promoção de descarbonização da matriz energética global e eu falo isso porque em via de regra quando a gente observa as experiências internacionais de enfrentamento da transição energética a gente vê que ela se resume a ampliação dos investimentos em fontes de energia renovável e inovação para ganho de eficiência mas o que o INEP entende como transição energética é que é um processo dinâmico complexo multifacetado marcado por incertezas e disputas entre atores e que tem um percurso que não é único e linear ele vai ter uma pluralidade a gente pode falar em transições energéticas que tem temporalidades e motivações distintas em cada país e é por isso que a gente precisa debater qual o plano de desenvolvimento de transição energética do Brasil na opinião do INEP o Estado brasileiro deve ter um papel ativo na coordenação desse processo sim tá já estou concluindo ou seja o Estado deve ter um papel ativo na coordenação e construção de espaços de diálogo e participação tripartite para deliberação elaboração de uma política industrial para setores tanto tradicionais quanto de renováveis no setor e no segmento energético construção de políticas tributárias e de fomento ao investimento nessa transição energética produção de políticas públicas que garantem um caráter justo a essa transição preservando a soberania energética nacional a soberania alimentar da população brasileira garantia de acesso universal e preços justos aos serviços e bens energéticos a promoção do desenvolvimento sustentável geração de empregos decentes e de renda em diversas localidades e nesse segmento de transição energética que interrompa o Estado tem que ter um papel ativo na redução da expansão da fronteira agrícola em síntese o Estado tem um papel essencial para a mudança tanto do padrão de acumulação do capital no Brasil que seja mais sustentável quanto na mudança do padrão de consumo da população brasileira que também é um outro fator importante para a gente enfrentar esse problema e o que a gente observa hoje na verdade é uma política de desmonte do caráter integrado do sistema energético nacional através por exemplo das vendas de ativos que já ocorrem na Petrobras e agora a gente está vendo esse debate sobre a privatização tanto da Eletrobras quanto da Petrobras o que significa em síntese que o Estado brasileiro está abrindo mão em benefício de interesses do capital privado nacional e internacional da prerrogativa de ser um ator ativo no planejamento formulação e implementação de uma política energética soberana o que coloca em risco tanto o acesso universal à energia quanto a construção de mercados de energia mais justos e que evite-se a criação de monopólios regionais e aí só para encerrar eu já sei que eu estourei o tempo só botando aqui rapidamente caracterizando o caso da Petrobras que é com quem o Inep acompanha mais detidamente o que a gente observa desde 2016 é uma mudança na estratégia de negócio da Petrobras que transforma a Petrobras de uma empresa nacional e verticalizada para uma empresa com foco restrito ao pré-sal e voltada para exportação ou seja uma estratégia cujos três pilares são uma política de desinvestimento de ativos geração de valor para seus acionistas e uma política de preços com paridade de importação que penaliza os consumidores no mercado brasileiro sejam os grandes consumidores sejam os consumidores no varejo a população em geral então só para vocês terem uma ideia trazendo alguns dados essa política de desinvestimento da Petrobras que teve início ali na virada de 2015 2016 já iniciou 120 processos de desenvolvimento de desinvestimento que envolvem cerca de 377 ativos da empresa 61% desses ativos colocados à venda já foram vendidos 8% deles tiveram sua venda canceladas e 28% ainda tem um processo estão em processo de venda isso gerou uma arrecadação de aproximadamente 200 bilhões de reais e que não gerou como a gente percebe efeitos positivos tanto para a capacidade produtiva da Petrobras quanto para a população geração de riqueza e dividendos para a população brasileira e para o Estado brasileiro então eu encerro aqui minha participação e depois a gente pode aprofundar mais esse debate em outros espaços muito obrigado vamos ouvir aqui agora queria ouvir José Medeiros mas ele já está aqui já vamos ouvir aqui o deputado José Medeiros falando pelo governo pelo tempo de 5 minutos muito obrigado senhor presidente parabenizar pela discussão desse tema tema que está em discussão em cada boteco de esquina desse país hoje que é a questão dos combustíveis antes de tudo é importante a gente fazer uma discussão para saber quem que é quem é realmente o dono da Petrobras hoje eu vejo que há uma ignorância difusa aí pelo Brasil inteiro colocada justamente por quem quebrou a Petrobras fala-se muito e até foi tema de eleições anteriores sobre a privatização da Petrobras mas é bom que a gente saiba que a Petrobras já foi vendida ela já foi vendida e faz tempo e foi vendida pelo PT foi vendida por Lula hoje a Petrobras ela está aí 70% fora das mãos do governo o governo ele tem um naco ali de próximo a 37% essa que é a grande verdade e aí eu vi aqui há muita discussão que há como o governo interferir sim o governo pode invadir a Petrobras com o exército pode interferir na política de preço sim o governo pode tudo mas nem tudo que que um governo pode fazer é aconselhável uma coisa é poder outra coisa é ser legal fazer veja que a Petrobras ela o dono dela mesmo é o mercado e quando essa Petrobras foi saqueada quando essa Petrobras foi arrebentada os acionistas entraram com ações milionárias e não foi aqui no Juizado Especial de Brasília não foi na Justiça Americana e o Brasil teve que arcar o bolso do contribuinte teve que arcar com isso e dentro dos acordos firmados nessas ações o governo federal anterior teve que firmar um acordo de manter a política de preço então nem Bolsonaro nem ninguém nem Lula nem ninguém tem como quebrar esses acordos sem que cause um sério problema mas o discurso é pré-eleitoral o discurso é eleitoral então tenta-se passar essa ideia de que tem como chegar lá num passe de mágica e mudar isso volta a dizer o governo tem ali próximo a 30% ah mas tem 50% das ações preferenciais conversa fiada tenta meter a mão lá pra ver se o problema que vai dar e aí por que que nós estamos nessa situação bom em primeiro lugar é bom colocar esse marco a Petrobras foi vendida foi vendida por Lula e pelo PT tá nessa situação de paridade com preço internacional porque teve que fazer acordo devido a roubalheira que houve porque o governo do PT meter a mão no cofre da viúva lá e aí é muito importante a gente dizer o seguinte hoje boa parte do petróleo brasileiro que já foi dito aqui tem que ser trazido lá de fora porque manda petróleo bruto e tem que importar e aí ele tá sujeito também aos preços internacionais a Petrobras vai comprar mais caro lá e vender mais barato aqui não vai então essa grande discussão tem que ser feita às claras não é possível que se fique enganando as pessoas com isso aí por que que tá assim bom porque tem uma questão que o Brasil não consegue refinar petróleo aqui e por que não porque a Abreu Lima não saiu lá o Comperge não saiu e aquela passadina sucateada não virou nada então já termina senhor presidente então assim vendeu a Petrobras roubaram a Petrobras no restaurante que tinha e a nossa válvula de escape que seria agora com as refinarias também não temos porque elas também foram saqueadas a Abreu Lima tanto cantado em verso e prosa que era acordo entre Chaves e Lula pra sair ela custou 18 bilhões e não tá pronta a segunda a segunda refinaria mais cara do mundo é na Coreia custou 4 bilhões então quando o PT faz esse discurso aqui eu entendo do ponto de vista eleitoral mas do ponto da lógica não existe porque vem defender a não privatização pô já vendeu eles venderam roubaram e agora vem criticar a política de preço causada por tudo que fizeram não tem a menor lógica mas o PT é uma força da natureza tem que aceitar não dá pra explicar muito obrigado agradeço ao deputado José Medeiros pela participação vamos agora a Clarice Ferraz economista e professora da escola de química do FRJ ela está online nós vamos agora cinco minutos ouvir bom dia deputado eu gostaria de começar saudando a todos meus colegas de mesa a todos os constituintes que estão participando e sobretudo ao senhor deputado pela iniciativa dessa reunião porque realmente é urgente que a gente discuta a estruturação do nosso setor de energia que vem sendo justamente desmontado a contextualização apresentada pelo presidente da casa ausente no entanto é muito oportuna porque chama nossa atenção e aí eu vou concordar com ele que esse assunto é fundamental que é o acesso à energia que determina o nosso padrão de desenvolvimento e que há uma crise energética mundial em curso e que é portanto preciso que a gente cuide e apreenda quais são as nossas dificuldades e o que está acontecendo aqui em sentido de se evitar o desmonte e sobretudo de se alinhar com esse objetivo de reconquistar justamente o domínio sobre o controle dos recursos energéticos como foi feito na época da criação da Eletrobras e da Petrobras então é lamentável que o deputado que falou agora tenha usado pequeno tempo de fala para vir com argumentos ideológicos e fazer uso ele sim como um uso eleitoral de um tempo de discussão que são de assuntos de infraestrutura e estruturantes desse país então não cabe aqui ideologia cabe observar que estão em jogo as duas empresas estatais que tem função pública e que estruturam tanto o setor de combustíveis como o setor elétrico então é muito urgente porque a Eletrobras não foi privatizada e não deverá ser mas que os esforços como diz o presidente da casa e todos os esforços institucionais sejam alinhados justamente para que o Brasil possa enfrentar os diferentes desafios e grandes desafios que são impostos pela transição também enumerados pelo colega do INEP então não é pouca coisa e a gente tem que se preparar para isso então porque é fundamental a gente garantir o controle e eu vou me falar mais sobre a Eletrobras que vem sofrendo esse ataque agora e cujo TCU falhou ao liberar justamente que o processo seguisse seu curso mesmo tendo constatado uma série de irregularidades durante a construção da valoração da empresa a construção justamente da estruturação de como ficará essa empresa por que se optou por uma capitalização por que vai se expor a população brasileira há uma crise geopolítica em território nacional com o nosso vizinho quando no ano que vem vamos discutir justamente a questão da renovação de Itaipu como vai ser a comercialização quanto é que isso vai valer a gente está falando também da eletronuclear a gente está falando do abandono do projeto nuclear brasileiro porque vai ter um acionista privado dentro dele que não vai ter condição justamente de definir diretamente os rumos dessa empresa e que pela baixa rentabilidade que esse setor apresenta pode simplesmente decidir se retirar desse negócio como já foi apresentado por diversas análises de investimento então é muito grave porque ao se abrir mão da Eletrobras se abre mão justamente do pilar que pode estruturar a transição energética brasileira porque a Eletrobras que controla a transmissão 50% da transmissão e quase 50% da nossa capacidade de armazenamento quando a gente está falando de transição energética de descarbonização a gente está falando de mais renováveis e para mais renováveis é preciso justamente que a gente tenha mais capacidade de compensar as oscilações e as variações das renováveis então é preciso que a gente possa integrar diferentes territórios porque justamente os recursos naturais são diversos os usos da energia são diversos então tem disponibilidade de oferta e de demanda diferente então quando a gente vai integrando os territórios a gente consegue ter uma segurança de abastecimento melhor podemos ter uma matriz mais limpa porque integramos melhor os recursos renováveis e do lado dos reservatórios de quais estão querendo se apropriar estamos falando do nosso complexo hidrelétrico de usinas ao longo de um mesmo rio que controla um estoque de eletricidade que é justamente ele que pode instantaneamente entrar em operação para compensar as variações das renováveis com os ativos da Eletrobras o Brasil pode fazer uma transição elétrica barata com energia limpa puxando novamente a missão original da Eletrobras que foi justamente gerar conhecimento desenvolvimento de novas tecnologias que a gente pudesse justamente desenvolver esse setor de energia mas como parte de um projeto de desenvolvimento nacional esse conhecimento ele é gerado também com apoio das universidades essa energia ela não é uma coisa que vai ser inutilizada é justamente ela que vai mover o projeto de industrialização e a gente está falando de retomada econômica a gente está falando de retirar um país da pobreza a gente está falando de um mundo que se eletrifica e que tem graves problemas geopolíticos em torno da energia então é preciso se reapropriar e garantir a soberania sobre as nossas cadeias de recursos energéticos isso passa por apoiar e fortalecer as cadeias das energias renováveis e sobretudo que se evite a privatização da Eletrobras porque é ela que controla o estoque regulador e que dá o jogo justamente pela transição e pelo reservatório então é preciso que além de projeto de política energética a gente se guarde as dotações necessárias para implementá-las a preservação da Eletrobras é essencial para qualquer projeto de política energética que se queira adotar e que tenha em mente a necessidade de ter uma energia barata universalização de acesso e cumprir as necessidades da transição então eu fico por aqui respeitando o meu tempo mas certamente é muito importante que haja muitos debates e que os congressistas sobretudo o chefe dessa casa e o governo se interesse justamente ao que é importante ao povo brasileiro que é o que nós estamos fazendo aqui muito obrigada deputado nós agradecemos Clarice é elucidadora sua fala de Mahatma estou aqui feliz com o resultado já aqui desses conteúdos que estão sendo trazidos para essa casa chamar agora para fazer a sua fala está aqui presente o Feirense eu tenho o prazer de ser amigo e que hoje nacionalmente é um dos nomes importantes da defesa da Petrobras que é coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros da FUP meu querido amigo David Bacelan em Brasília 11 horas e 18 minutos deputado federal Zé Neto o qual também tem o prazer de ser conterrâneo ali de Feira de Santana nossa querida princesa do sertão parabenizá-lo deputado Zé Neto pela iniciativa de fazer essa comissão geral promovendo esse debate muito importante por sinal é a pauta mais quente do momento a pauta que desespera o governo Bolsonaro como nós percebemos aqui e que é uma pauta deputado Zé Neto que ela é tratada em outros países de uma maneira completamente diferente o setor energético ele deveria ser tratado deputado como política de estado e não como política de governo que passa de quatro em quatro anos e que infelizmente assistimos aí essas devastações com relação a esse setor tão importante para todo e qualquer país só para destacar aqui alguns números deputado nós sabemos que ainda hoje oitenta por cento de todas as reservas de petróleo do mundo elas são controladas por empresas públicas e estatais setenta por cento de toda a produção de petróleo do mundo são controladas por empresas públicas e estatais infelizmente aqui no Brasil nós temos ido principalmente desde dois mil e dezesseis na contramão do mundo como disse o companheiro deputado Zé Neto desde dois mil e dezesseis quando nós tivemos o golpe de estado contra a companheira presidenta Dilma Rousseff e que o golpe teve como pilar central acessar essas gigantescas reservas do petróleo do pré-sal acessar os grandes ativos do setor energético brasileiro e acessar o sexto maior mercado consumidor de combustíveis do mundo nós tivemos uma série de retrocessos nós sabemos que o Brasil por conta justamente do pré-sal que como dizia e diz a presidenta Dilma Rousseff e companheira Fatorelli que é o passaporte para o futuro do Brasil esses ataques eles vieram e hoje infelizmente depois dos sete leilões realizados pós-2016 infelizmente metade de tudo aquilo que foi leiloado hoje está nas mãos de empresas petrolíferas principalmente estadunidenses e chinesas que se voltaram para o Atlântico Sul principalmente aqui para a nossa região aqui estamos falando do polígono do pré-sal que faz do Brasil hoje deputado a terceira maior reserva de petróleo do mundo somente atrás da Venezuela e da Arábia Saudita e desculpem aqui infelizmente e é um momento do contraditório o representante do governo mas percebe-se aqui o desespero e o desespero do Bolsonaro ele se desdobra nas estruturas do governo e aqui também dentro da Câmara dos deputados e deputadas infelizmente é um desespero diante das eleições como ele mesmo disse as pesquisas elas estão estacionadas e fixas há mais de um ano e sinalizam uma vitória talvez no primeiro turno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e esse tema do setor energético dos combustíveis principalmente traz um desespero maior para o governo federal além de usarem fake news antigas deputado Zé Neto deputado José Hildo lembramos aqui das fake news famosas de 2018 a mão madeira de piroca o kit gay e o PT quebrou a Petrobras e ele repete aqui de novo essa fake news de 2018 interessante isso mesmo contrapondo a realidade dos fatos e dos dados como o PT quebrou a Petrobras se o PT ele pega a Petrobras ali em 2003 com a média dos governos de FHC de um lucro líquido de 5 bilhões de reais e chega ali ao final de 2014 com um lucro líquido em média de 15 bilhões de reais e com um recorde de lucro líquido da Petrobras ali em 2011 de 20.1 bilhões de dólares o maior lucro líquido da história da Petrobras como o PT quebrou a Petrobras como o PT quebrou a Petrobras deputado Zé Neto se os maiores investimentos feitos pela Petrobras foram justamente nos anos de 2010 11 12 13 estamos falando deputado José Hildo de 40 bilhões de dólares investidos por ano pela Petrobras no Brasil quanto investiu agora o governo Bolsonaro através da Petrobras no Brasil em 2021 pífios 8.8 bilhões de dólares de investimentos aqui gerando emprego renda principalmente em outros países porque não mais se faz sondas navios plataformas aqui no Brasil deputado são feitos na China Japão Singapura gerando emprego e renda em outros países a Petrobras nesses governos populares democráticos e desenvolvimentistas era uma empresa indutora da economia brasileira era uma empresa que promovia o desenvolvimento social e principalmente regional do nosso país infelizmente o que temos hoje não é essa Petrobras é uma Petrobras que não tem cumprido seu papel social que tapa o sinal na lei 2004 a lei que criou a Petrobras pelo então presidente Getúlio Vargas essa Petrobras do governo Bolsonaro infelizmente está servindo a interesses de acionistas e principalmente estrangeiros lembramos aqui o que o companheiro Zé Maria Rangel lá do Rio de Janeiro nos diz deputado Zé Neto ele diz que hoje o governo Bolsonaro faz com a nossa querida Petrobras um verdadeiro Robin Hood às avessas retira dos pobres para dar para os ricos isso através principalmente da atual política de preços que aqui disse o deputado representante do governo uma falácia desculpe deputado mas algo que não é verdade ele disse que o PPI o preço de paridade de importação é aplicado no Brasil porque existe uma lei que determina isso repete uma fake news do presidente da república isso não é verdade não existe lei alguma praticam o preço de paridade de importação atrelando os nossos combustíveis ao preço do barril do petróleo no mercado internacional a variação do dólar e a custos de importação mesmo o Brasil sendo autossuficiente petróleo mesmo o Brasil tendo refinarias deputado para refinar todo esse petróleo e atender quase a totalidade da demanda interna porque querem é uma decisão política a atual gestão da Petrobras a atual alta administração da Petrobras serve aos interesses do capital financeiro internacional principalmente seja transferindo bilhões de dividendos como vimos no ano passado dos 106 bilhões de reais de lucro líquido 101 bilhões de reais foram para dividendos 47 bilhões desses para acionistas internacionais seja através dessa forma ou seja através de um dividendo que fica na mão da União que é transferido e a companheira Fatorelli fala muito bem sobre isso para pagamento da dívida pública sem nenhum investimento desses recursos dessa riqueza petrolífera aqui no Brasil então deputado na verdade na verdade o que nós estamos vendo infelizmente nesse governo que se dizia patriota que se dizia defensor da soberania nacional que se dizia defensor do patrimônio público é na verdade lapidar do patrimônio público e da soberania nacional precisamos fazer com que a nossa querida Petrobras ela volte a ser a empresa do povo brasileiro o que não tem sido nesse governo por isso repetimos aqui o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dito precisamos abrasileirar os preços dos combustíveis precisamos fazer com que a Petrobras ela volte a servir a população brasileira e não a acionistas principalmente acionistas minoritários internacionais que tem ganho muito as custas da nossa população e as custas das privatizações que estão sendo realizadas entregando o nosso patrimônio a preço de banana minha companheira Fabiola na bacia das almas como diz o presidente Zé Sérgio Gabrieli a exemplo da refinaria baiana deputado Zé Neto que foi vendida por quase a metade do seu preço uma refinaria que valia 4 bilhões de dólares foi vendida por 1.8 bilhões de dólares e hoje depois de privatizada constituindo um monopólio regional privado na Bahia a Bahia hoje vende a gasolina o diesel o gás de cozinha mais caros do Brasil ou não diziam que a privatização era para aumentar a concorrência para diminuir os preços dos combustíveis mentira é para favorecer quem compra quem compra preço de banana e quem vai ganhar muito nas custas nesse caso do povo baiano do povo nordestino que já sofre com a privatização por isso aqui repudiamos toda e qualquer ação que venha para o Congresso Nacional Brasileiro que venha tentar privatizar a Petrobras e aqui dizemos deputado Zé Neto que no final do ano passado nós aprovamos em assembleias da categoria petroleira um estado de greve a categoria petroleira já está dizendo se aqui vier qualquer projeto de lei para essa casa para a privatização da Petrobras o governo federal enfrentará a maior greve da história da categoria petroleira com apoio da sociedade com apoio dos caminhoneiros com apoio dos trabalhadores de aplicativos com apoio dos entregadores e queremos ver se o governo federal terá essa ousadia essa audácia de querer privatizar a maior empresa pública do estado brasileiro forte abraço deputado muito obrigado pela oportunidade e parabéns por essa comissão geral nós que agradecemos David pela sua intervenção vamos ouvir agora online o Paulo César Ribeiro depois vamos ouvir aqui o nosso deputado José Ailton que já está aqui conosco que é baiano conhece do tema é um catingueiro lá da nossa querida Lagoinhas como eu sou catingueiro de Feira de Santana e ele vai por certo também deixar aqui importante intervenção sobre essa temática o Paulo César Ribeiro Lima é consultor legislativo aposentado aqui da Câmara dos Deputados na área de Minas e Energia e ex-engenheiro da Petrobras portanto terá sim um espaço importante aqui para colocar as suas as suas as suas relações com o tema e também o seu conhecimento sobre esse importante momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil sobre essa temática que hoje é objeto dessa comissão geral bom dia deputado Zé Neto bom dia todos e eu tenho aqui uma apresentação eu queria então dividir a tela aqui da minha apresentação tá certo vocês estão enxergando a apresentação aí nós temos mais um convidado que está nesse momento colocando a sua apresentação nesta audiência pública nesta comissão geral que está tratando da política energética e do desenvolvimento econômico e social esta audiência pública está sendo realizada no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados nós vamos ouvir agora o Renato Fernandes ou melhor o Paulo César Ribeiro Lima ex-consultor legislativo da audiência pública parabéns aí deputado Zé Neto e demais autores requerimentos todos os presentes né então vamos falar aqui em números né a Petrobras em 2021 teve uma geração de caixa geração de caixa de duzentos e dez bilhões ela teve uma geração de caixa dez bilhões porque ela paga baixíssimo imposto de renda por causa da MP do trilhão porque ela fez baixíssimos investimentos trinta e quatro bilhões e porque também vendeu ativos né como disse o David né complementar o David a Relan foi vendida por irrisórios oito vírgula um vírgula oito bilhão de dólares então aí está a grande fonte de receita da Petrobras é o setor de exploração e produção não é o refino não é a venda de derivados não é política de preços a margem do EBITDA da Petrobras o segmento de exploração e produção foi de setenta por cento no refino foi só nove por cento ou seja se a Petrobras coloca cem na exploração e produção ela tem uma geração de caixa de setenta se ela coloca cem no refino ela tem a geração de caixa de nove então o grande a grande lucro da Petrobras vem do pré-sal por mérito da Petrobras que descobriu o pré-sal por mérito aí do governo do partido dos trabalhadores que houve a descoberta do pré-sal então nós temos essa geração de caixa gigantesca 210 bilhões daí é que vem o pagamento de 101 bilhões de dividendos não é do lucro inclusive nesse trimestre o pagamento de dividendos de 48,5 bilhões foi maior do que o lucro você paga dividendos não é com lucro você paga com geração de caixa livre lucro é só uma coisa contábil o fato é que com essa política da Petrobras o pré-sal dos ativos da Petrobras estão sendo transferidos para os acionistas privados principalmente os estrangeiros coisa que não foi revertida no governo do PT então os estrangeiros tem 44 a pau social da Petrobras então precisava ter sido revista essa participação dos estrangeiros não foi a Petrobras já vendeu sem licitação 263 bilhões de seus ativos com aval do TCU e do STF então o problema não é muito mais ser do nada certo o problema é seríssimo bem é mas o paraíso fiscal aqui é principalmente das petroleiras não é da Petrobras não é da Petrobras a Petrobras ainda paga um pouquinho de imposto de renda está certo a Shell não paga imposto de renda e não paga tributo federal praticamente por quê? porque tem o Repetro e tem a MP do Trilhão que sacramentou o Repetro até 2040 e também não paga imposto de renda a Shell teve prejuízo apesar de estar no pré-sal onde estão os poços mais produtivos do mundo 2018 prejuízo de 1,2 bilhão de reais 2019 um lucro irrisório de 262 milhões 2020 prejuízo de 6 bilhões então a Petrobras é culpada é culpada é a Geni mas as petroleiras são muito mais culpadas porque elas nem refinar refinam não investem no Brasil e refinam fazem nada só esfruto nós temos uma legislação péssima no Brasil o Brasil tem a pior legislação do mundo para quem tem o pré-sal e também poderia ter sido modificada no governo do Partido dos Trabalhadores e não foi o fato é que com essa legislação tão ruim não há interesse em construir refinaria no Brasil não há interesse em construir gasoduto unidade de processamento de gás natural o fato é que o Brasil aumenta a produção por exemplo de gás mas diminui a oferta de gás para a sociedade e o Brasil é extremamente dependente de gás natural liquefeito que hoje está caríssimo e há risco até de desabastecimento tanto de gás quanto de de derivados de diesel está certo então a situação é gravíssima mesmo vamos ver aqui o que que é a mina de ouro da Petrobras e das petrolíferas é o pré-sal qual que é o custo total do petróleo produzido 41 por quanto que vende por 91 isso dado de 2021 como é que a Petrobras produz o petróleo que pode vender a 91 vai vender derivados com preço menor que 91 só se ela não tivesse acionista privado não tivesse acionista estrangeiro se fosse uma empresa pública e ela não é então o Brasil é o paraíso da receita líquida das empresas petrolíferas então o que é que precisa fazer no Brasil urgentemente instituir um imposto de exportação de petróleo bruto a EPR ela estima que em 2022 51% da produção nacional vai ser exportada em 2020 vai ser exportada a nossa nossa produção de petróleo e não há previsão de investimento só a conclusão lá segundo o trem de refino da Abreu e Lima que é pouquíssimo então o Brasil precisa investir em refino para investir em refino tem que tributar a exportação do petróleo bruto se não é essa esse falso esse dilema se pode se não pode então vamos lá então a Petrobras e as outras empresas tem uma mina de dinheiro no pré-sal e é por decisão do chefe do poder executivo quem pode reduzir o lucro da Petrobras e o lucro das empresas petrolíferas exportadoras da Shell da Total das chinesas é o presidente da República é total do presidente da República porque basta um decreto do presidente da República para se instituir a cobrança do imposto de exportação a lei 9.713 estabelece um imposto de exportação de 30% então o presidente da República ao invés de falar que o lucro da Petrobras das empresas petrolíferas ele não fala ele fala da Petrobras fala que é um estupro isso é porque as empresas não são tributadas é simples assim basta um decreto do presidente da República tributando a exportação do petróleo bruto se cobrar 30% vai ter uma arrecadação de 73 bilhões por ano esse é um valor próximo do ICMS que as vendas da Petrobras geraram no ano passado então o que precisa fazer tributar como o presidente da República não resolve o problema por não tributar a exportação do petróleo bruto o deputado federal André Figueiredo apresentou um projeto para estabelecer que quando o petróleo estiver acima de 60 pelo menos 30% seja alíquota sobre a exportação de petróleo bruto aí você abre espaço fiscal aí você abre um espaço para dar concessão subvenção econômica porque a Petrobras ela deve receber o preço internacional sim não de importação mas um preço médio compatível com o mercado por causa da estrutura acionária que ela tem ela não é empresa pública ela não tem a missão de garantir o abastecimento nacional porque nós temos uma péssima legislação e em razão dessa péssima legislação o responsável pela garantia do abastecimento nacional é o órgão regulador então a gente cria um mundo paralelo que não existe é o mundo paralelo de a Petrobras monopolista antes de 1997 esse mundo esse mundo paralelo não existe mais a não ser que o Partido Trabalhador tenha uma proposta muito clara de reestatizar a Petrobras de retomar o monopólio aí nós vamos conversar em outra legislação não só da atual tá certo? mas nós temos alternativas aqui podemos gerar caixa não apenas pela exportação do petróleo bruto podemos gerar alterando a MP do trilhão eu não vejo nenhuma discussão nisso tá certo? pode instituir a cobrança do ICMS na exportação do petróleo bruto pode instituir como é que você desincentiva o dividendo cobrar imposto de renda sobre o dividendo aí a Petrobras se ela quer pagar para os acionistas estrangeiros quer distribuir dividendos 100 bilhões tribute os dividendos então da Petrobras que aí vai acabar com essa com esse estado de calamidade que é o setor de petróleo atualmente tá certo? bem só pra concluir aqui é porque eu tô vendo aqui a minha apresentação então só pra deixar bem claro que na Bahia na Bahia a Petrobras vendeu o monopólio privado para um fundo de Mubadala que hoje é a operadora da refinaria da Bahia a Selen então a Petrobras tem um preço do diesel muito abaixo do preço da Selen só reforçar o que o Deide falou a Petrobras vende abaixo do preço da Selen que vende abaixo do preço de paridade de importação então tanto a Petrobras como a Selen no ano de 2022 estão abaixo do preço de paridade de importação só pra você ter uma ideia no dia 12 de maio a Petrobras por favor conclua que a gente já fez 3, 4 só pra concluir a Petrobras cobrava 4,91 a Selen 5,46 e o preço de paridade de importação lá em Aratú 6,3 então em suma empresas petrolíferas precisam ser tributadas não vejo coragem hoje no Brasil para se enfrentar a questão da tributação das empresas petrolíferas muito menos do presidente da república que poderia fazer isso apenas com um decreto e reduzir o preço que o consumidor paga eu não estou dizendo que o consumidor deve pagar o preço internacional eu estou dizendo que na média um preço estável com essa legislação com essa estrutura do capital social é razoável que a Petrobras receba um preço compatível com o mercado internacional se nem assim ela está investindo em refino agora o povo vai pagar o preço internacional não o povo não vai pagar por quê porque as petroleiras vão ser tributadas o tributo das petroleiras esses tributos vão gerar subvenção econômica vão gerar subsídio para a redução dos preços para o consumidor então isso aqui é tudo dentro das regras de mercado sem mudar essa péssima legislação agora existem caminhos até muito melhores talvez do que realmente tributar as petroleiras por quê o pré-sal tem os postos mais produtivos do mundo onde se tem os postos produtivos do mundo onde é que estão as empresas são empresas estatais públicas ou então o próprio estado que assume a produção como não foi feito isso também no governo do Partido dos Trabalhadores foi um modelo de mercado que não existe no mundo onde tem pré-sal Arábia Saudita que não é como o pré-sal Arábia Saudita em Minasá Catar Rússia Noruega tudo é controlado pelo estado o estado é investidor então nós temos uma péssima legislação com essa péssima legislação ressonos tributar o lucro das petroleiras agradeço aí muita oportunidade e foi um desabafo aqui de viver num país que tem os melhores reservatórios de petróleo do mundo tem os melhores jazizas de minério de ferro do mundo tem os melhores potenciais de geração de energia elétrica do mundo e estão colocando a culpa no problema ao invés de assumir colocando a culpa na Petrobras e colocando a culpa na Eletrobras a Petrobras e a Eletrobras são solução e não problema e para finalizar a privatização da refinaria da Bahia aumentou o preço derivado na Bahia uma eventual privatização da Petrobras vai aumentar o preço dos combustíveis para todos os consumidores brasileiros e a privatização da Eletrobras como está saindo do regime de cotas e indo para o regime de mercado de consumidor livre vão subir as tarifas de energia elétrica ou seja está tudo errado estamos no caminho errado e ninguém enfrenta o poder econômico das empresas muito obrigado agradecemos agradecemos Paulo César pela sua presença vamos ouvir agora o deputado João Daniel e depois a gente vai para Tiago Bittencourt ah Pompeu está aqui escrito no livro e agora depois de João você fala então pronto fechado beleza a gente vai fazer eu estou intercalando um pouco Pompeu ouvindo dois Ave Maria quer envolver esse grito Presidente eu queria primeiro parabenizá-lo em teu nome pela grande iniciativa desta comissão geral trazer esse debate para a Câmara Federal para o Brasil para o povo brasileiro e os convidados expositores que vem debater esse tema queria dizer senhor presidente que nós temos muita clareza para quem estuda o que é os países desenvolvidos o que são sociedades democráticas que atingiram um nível de democracia de soberania não se pode jamais chegar a uma situação como a nossa que o governo Bolsonaro iniciado no governo Temer faz uma total ofensiva de desnacionalização de quebra da soberania nacional a Petrobras e a Eletrobras são símbolos da história da luta do povo brasileiro portanto elas são empresas que não é apenas a questão lucrativa são empresas estratégicas para a soberania nacional para implantação de grandes programas de grandes projetos é um crime o que está se pensando o que está se articulando e o que está se querendo fazer por parte do governo de Bolsonaro de Paulo Guedes e de todos os entreguistas que lamentavelmente estão hoje de plantão no palácio usando a força da destruição nacional brasileira a nossa solidariedade e o nosso compromisso a todos os trabalhadores da Eletrobras em especial os trabalhadores da CHESP a importância do Rio São Francisco para o Brasil e para o Nordeste tudo isso ameaçado porque o governo Bolsonaro não quer as empresas estatais a exemplo da Eletrobras a exemplo da Petrobras a serviço do povo brasileiro a serviço de um projeto de desenvolvimento nacional quer as empresas para entregar aos seus amigos para entregar as grandes corporações para entregar aquilo que foi construído com sangue e suor do povo brasileiro aos interesses privados para aumentar a conta de energia para aumentar a conta de energia para aumentar as taxas do setor elétrico e para enriquecer cada vez mais as corporações que mandam e desmandam e Bolsonaro apenas assina faz passeatas de moto a semana inteira andando sem capacete como o presidente que envergonha a nação brasileira parabéns Zé Neto muito obrigado presidente obrigado deputado João Daniel convido agora para usar a palavra nosso companheiro Pompeu de Matos PDT 11 horas e 50 minutos você continua acompanhando conosco ao vivo direto do plenário Luiz Guimarães comissão geral que está debatendo neste momento a política energética e o desenvolvimento econômico social vamos a mais um pronunciamento povo por sua gente por suas estruturas naturais pelas suas belezas naturais por ter um subsolo riquíssimo uma agricultura uma terra fértil por uma agricultura generosa um mar territorial exuberante nós não temos maremoto terremoto siname nós não temos cataclisma o que nós temos é alguns problemas políticos nesse país que precisa ser enfrentado porque nós temos um povo bom generoso e trabalhador e dentre essas virtudes que o Brasil tem presidente são exatamente duas coisas fundamentais que é a energia com perspectivas abundantes de geração de energia e petróleo nós temos duas coisas que a natureza nos deu generosamente e que nós politicamente precisamos trabalhar com responsabilidade e o primeiro deles é o petróleo Getúlio Vargas o pai do trabalhismo brasileiro pagou com a vida para implantar e implementar a Petrobras o petróleo o petróleo é nosso e a Petrobras ela é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa da ciência da tecnologia do avanço do conhecimento na questão que diz respeito ao petróleo pois bem lamentavelmente agora está em mãos errada a Petrobras presidente está explorando o povo brasileiro lucratividade de 29% ao ano a gente sabe que esse lucro alguém paga do couro saia as correias estão tirando as correias do couro do lombo da gente e além disso eles criam um ambiente negativo para a Petrobras para justificar a venda a privatização a entrega da Petrobras não com o apoio do PDT não com o nosso voto o trabalhismo foi quem fez a Petrobras e resiste que era a Petrobras mas uma Petrobras brasileira uma Petrobras nacional uma Petrobras para o nosso povo gerando a energia substancial decorrente do petróleo do gás aliás nós temos petróleo ao ponto que exportamos petróleo para o mundo no entanto nós vivemos uma crise presidente sem precedente na economia e a Petrobras podia ajudar nisso nós temos o maior juro taxa selic do mundo quase 13% nós temos a maior taxa de desemprego do mundo quase 12% nós temos a maior inflação quase 12% mais de 12% e nós temos o menor salário mínimo praticamente do mundo aqui na América Latina nós perdemos para Argentina Uruguai Paraguai Chile Equador só temos um salário mínimo melhor que o salário mínimo da Venezuela não tem fundamento então presidente nós precisamos lutar e valorizar a Petrobras resgatar a Petrobras o petróleo é nosso a Petrobras é nosso é do Brasil é dos brasileiros é para nós a razão de ser da existência da Petrobras inclusive presidente eu apresentei um projeto de lei exatamente para que seja taxada a exportação de petróleo bruto projeto de lei 1389 2022 nós produzimos o petróleo no Brasil o petróleo é nosso mas é vendido a preço de banana para o estrangeiro e depois a gente cobra a gasolina os derivados a preço de dólar a preço de ouro e o brasileiro tem que pagar essa conta nós não ganhamos em dólar o nosso salário a nossa renda o empreendedor o empresário o trabalhador o assalariado recebe em real mas tem que pagar o petróleo em dólar não é justo não é correto então precisa uma política de reversão e o governo tem que se acordar olha o que o governo faz há poucos dias privatizou a revinaria Rudolfo Alves lá em Mataripi em Mataripi na Bahia Mataripi entregou agora os produtos decorrentes da revinaria é muito mais caro que qualquer outra revinaria claro vendeu entregou para o privado para o mercado o mercado quer lucro lucro não importa onde é que sai ele quer receber e nós vamos ficar calados consentir então eles estão desmontando a Petrobras desmerecendo desvalorizando a Petrobras no sentido da compreensão que o cidadão tem para com a Petrobras exatamente para justificar a entrega a venda da Petrobras a preço de banana mas não com o nosso apoio presidente não com o nosso com o nosso voto e para finalizar a questão da energia elétrica a mesma coisa reajustes altíssimos e nós temos no Brasil presidente energia elétrica decorrente da água energia elétrica decorrente dos fotovoltaicos energia elétrica decorrente do gás natural energia elétrica presidente decorrente de fontes alternativas ou seja nós somos um país que tem todas as condições de gerar energia para desenvolver esse país de maneira que o povo possa pagar que seja sustentável economicamente viável politicamente adequado e ambientalmente sustentável mas no entanto presidente o que estão fazendo vendendo a Eletrobras no meu Rio Grande do Sul vendendo a CE a CE geração a CE distribuição a CE transmissão vamos vender tudo vende a mãe entrega a velha deixa que vá e nós vamos ficar calado então presidente essa é a nossa queixa e por isso esse debate o Brasil tem tudo porque tem a Petrobras e tem petróleo tem ciência e tem tecnologia tem energia elétrica limpa tem energia elétrica limpa para gerar o crescimento o desenvolvimento desse país o que falta é alguém que enxergue lá na frente como dizia o Brizola o dinheiro para as grandes obras para o desenvolvimento para o crescimento do país não está no cofre da prefeitura não está no tesouro do estado e nem no ministério da fazenda está na cabeça dos grandes administradores está na cabeça dos grandes gestores o que falta é gestão para esse país espero que o Ciro Gomes possa assumir para fazer gestão Obrigado obrigado deputado Pompeu enquanto eu solicito que vá à tribuna o senhor Tiago Bittencourt Vergara a gente coloca à disposição do deputado Paulo Ramos um minutinho traidores do povo não a privatização da Eletrobras não a privatização da Petrobras contra o desmonte do estado brasileiro fora Bolsonaro Vamos ouvir agora agradecer ao deputado José Hilda essa referência em defesa do patrimônio do Brasil na região dele que é Lagoinhas ali também tem muitos investimentos da Petrobras muitos aliás a Petrobras é responsável naquela região nordeste do estado por grande parte dos investimentos no desenvolvimento da Bahia e isso deve ser lembrado sempre nós baianos principalmente que sabemos a importância da Petrobras no nosso estado Vamos ouvir Tiago Bittencourt Vergara da Federação Nacional dos Trabalhadores em Água, Energia e Meio Ambiente pelo tempo de cinco minutos Bom dia presidente bom dia a todos e todas trazer aqui a nossa indignação em nome dos trabalhadores do setor elétrico sobre o processo de privatização da Eletrobras e agora anunciada pelo governo Bolsocaro da Petrobras eu tinha ouvido eu tinha ouvido David que o pessoal o pessoal falava não o Bolsocaro ele fala sete mentiras por dia eu não estava conseguindo entender a dimensão disso mas hoje foi possível a partir da presença do pessoal do governo dizendo que quem privatizou a Petrobras quem privatizou a Eletrobras foi o PT o PT já não governa o Brasil faz algum tempo a partir do golpe em cima da presidenta Dilma primeira mulher eleita presidenta do país quem privatizou e está querendo privatizar a Eletrobras e a Petrobras chama-se Bolsonaro o que nós cariosamente a partir da audição do povo brasileiro chamamos já de Bolsocaro porque está caro a comida está caro a gasolina e vai ficar muito cara a conta de luz se nós não impedirmos a privatização da Eletrobras proposta pelo governo Bolsonaro em 2021 a política de preços de paridade internacional foi implantada pelo governo Temer a partir do golpe de estado que deram na presidenta Dilma e a única pessoa que tem condição de alterar isso e não altera chama-se Bolsocaro ele não altera aliás não sabemos mais quem é o presidente da Petrobras troca toda semana na tentativa de influenciar o povo sobre a questão de que ele tem gerência ou não tem gerência e ir empurrando com a barriga mas o que importa é que a gasolina não baixe nós vamos impedir a privatização da Eletrobras e conclamamos e conclamamos trabalhadores dinheiro que se apoderou do estado para roubar o povo brasileiro seu Paulo Guedes entra no governo com patrimônio de aproximadamente um bilhão de reais deverá sair próximo de dez bilhões de reais de patrimônio isso é enriquecimento ilícito e nós investigaremos nós proporemos CPI para investigar cada um e cada uma que estão entregando o patrimônio do povo brasileiro e vamos recuperar tudo aquilo que foi vendido o povo brasileiro não merece esse governo entreguista esse governo do Bolso Caro toda a solidariedade dos eletricitários para os companheiros petroleiros que tiveram o projeto de privatização aí anunciado pelo Bolso Caro e vamos resistir a privatização da Eletrobras para que não aumente a conta de luz para que o nosso povo não sofra ainda mais com as mazelas de um governo mentiroso falso entreguista e ladrão muito obrigado senhor presidente agradecemos a participação do Tiago Bittencourt e passamos agora para ouvir a Elisa Oliveira Alves que aqui representa a advocacia H6 e que tem nesse momento como contribuir para esse debate sobre a temática atual você está acompanhando uma audiência pública debatendo política energética e desenvolvimento econômico e social está presidindo os trabalhos deputado Zé Neto do PT da Bahia um dos propositores desta comissão geral vamos continuar acompanhando os pronunciamentos para um projeto de estruturação do nosso país como uma nação soberana e uma nação independente que tenha capacidade de produzir seu próprio petróleo sua própria energia eu acho que a gente não pode deixar de trazer aqui a relevância desse projeto de precarização de destruição dessas companhias tais como Eletrobras e Petrobras a gente vê que na Eletrobras desde 2016 a gente consegue verificar ali uma política de desinvestimento que acaba por trazer também uma precarização da companhia desde 2016 a Eletrobras está amordaçada e não pode trazer projetos e não pode executar projetos que sirvam como investimento para sua melhora e para o seu desenvolvimento o problema é que essa mordaça colocada na Eletrobras é uma mordaça colocada no nosso próprio país porque desde 2016 com o golpe contra a presidenta Dilma a gente só vê que a nossa nação tem se precarizado ela tem caído num buraco e agora com a privatização da Eletrobras a nação vai ficar no escuro e eu estou falando disso no sentido literal porque a energia vai aumentar e a gente já tem hoje estudos que apontam que tem pessoas que não conseguem pagar suas contas de energia porque elas precisam se alimentar então a gente está ficando no escuro não só no escuro de não saber para onde essas estatais estruturantes vão mas a gente está ficando no escuro literal da gente não ter pessoas com acesso a energia em casa tem pessoas que tem que comer mas elas não podem ter acesso a energia e consequentemente crianças não têm acesso a educação tem pessoas que agora vão precisar usar da sua energia para poder dividir o mínimo que elas já basicamente não têm eu acho que eu gostaria de pontuar aqui que a privatização da Eletrobras e a inclusão agora da Petrobras no PPI são na verdade o golpe final que o governo Bolsonaro tem articulado junto com outras forças justamente para tirar da população brasileira investimentos que têm sido feitos há mais de 40 anos e que agora estão começando a dar retorno nesse momento era o momento que a população deveria ver e conseguir perceber qual que é o resultado dessa política que foi traçada durante vários anos para que a gente pudesse ter empresas públicas fortes assim como em outros países que deveriam nos servir de referência hoje tem o que a gente tem na verdade é seguir nessa linha ditatorial um projeto colocado em curso e que agora ele se faz de sucesso o governo Bolsonaro não consulta a população para absolutamente nada ele consulta a população para ouvir o que ele quer mas só que a população diz hoje governo Bolsonaro nós não temos dinheiro para comer nós não temos energia que vai ficar mais cara e nós não temos mais quase como nos locomover porque o combustível chegou a parâmetros absurdos e é assim que nessa linha de governo ditatorial que silencia a sua população a gente tem o governo Bolsonaro nos deixando a margem para situações de ameaça real para o nosso país hoje nós temos ameaça real de desabastecimento geral e o governo Bolsonaro não permite que a gente participe que a gente consiga num processo democrático trazer o que é melhor para o nosso país a gente só traz o que é melhor para um grupo de acionistas pequeno dessas estatais que se beneficiam direto dessas políticas de prejuízo e que não levam em consideração o melhor interesse da nossa população assim como eu disse no início o que a gente caminha aqui hoje é justamente para ficar no escuro no sentido literal dessa palavra muito obrigada agradecemos doutora Elisa Oliveira Alves e agora vamos ouvir pelo tempo de três minutos o deputado federal baiano José Hildo Ramos meu companheiro Zé Neto lhe parabenizo pela indicação dessa comissão e quero falar para você que me assiste nesse momento que o grande e maior problema que a Petrobras e as nossas estatais atravessam nesse momento é a subrepresentação do parlamento nacional nos seus três níveis tanto no município quanto no estado e aqui no congresso nacional as duas casas na realidade nós temos que desconfiar que o principal mandatário mandatário dessa nação ele está cometendo compulsivamente crimes de lesa pátria com a conivência de boa parte dos que aqui nessa casa se encontram exatamente no momento que se institucionalizou o orçamento secreto sobre o qual não existe luzes essa história da carochinha de dizer que o PT e seus aliados quebraram a Petrobras basta que esses macacos de auditório deixem de ouvir a grande imprensa e busque olhar quanto valia a Petrobras no início do governo de Lula e quando Dilma saiu quanto valia a Petrobras uma petroleira vale o que a aderência das suas reservas provadas acontece e o advento do pré-sal no governo do PT de Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou o cabimento que nós tínhamos para proteger a maior empresa da América Latina quem está destruindo a Petrobras é esse presidente despreparado e aí cabe uma desconfiança quanto está valendo essa desídia essa irresponsabilidade é muito ruim a gente está ouvindo aqui que esse preço de paridade internacional faz a alegria das grandes petroleiras aqui dentro e inviabiliza o futuro da Petrobras que se afastou das energias renováveis na contramão de todo mundo então não só Bolsonaro mas o Paulo Guedes tem conta a acertar com a sociedade brasileira é um absurdo que está acontecendo aqui mas isso vale também para você que é eleitor que é eleitora procure observar o comportamento de quem anda votando para vender a Petrobras para vender a Eletrobras para entregar na bacia das almas o que temos de melhor nós somos hoje um dos cinco maiores produtores de óleo no mundo e a gente não está buscando entender que ali na frente as futuras gerações precisariam de ter o resultado essa bonificação e a desconfiança é de que o bônus está indo de maneira atravessada para esses criminosos que estão vendendo a soberania nacional agradecemos ao deputado José Hildo Ramos PT Bahia vamos ouvir agora o o senhor Vitor Rodrigues da Costa mas antes vamos ouvir o deputado Daniel Almeida também da Bahia que tem ligação muito grande com o tema e posteriormente também vamos ouvir o deputado Otto Filho que está aqui eu peço ao senhor Vitor apenas que eu estou intercalando as manifestações para fazer com que o debate fique mais intenso e passe mais informações para quem está nos acompanhando ao vivo nesse momento senhor presidente senhor presidente deputado Zé Neto cumprimentá-lo pela iniciativa de sugerir esse debate conduzir esta comissão geral tratando de um tema absolutamente relevante na verdade o Brasil não tem política energética o Brasil abandonou qualquer projeto nacional de política energética há 25 anos deputado José Hildo foi feita essa desregulamentação quebrou o monopólio da Petrobras da energia e abriu-se tudo para o mercado o discurso era que este modelo iria estabelecer uma concorrência e abaratear os custos e atrair grandes investimentos nesses 25 anos o que se viu é que o mercado realiza lucros cada vez maiores cada vez maiores não há qualquer regulação as concessionárias pedem o reajuste de preço dos combustíveis da energia elétrica e as agências concedem na medida que as empresas solicitam o Conselho Nacional de Política Energética que deveria formular política pública não faz absolutamente nada absolutamente nada não há política energética nós quase tivemos um apagão no ano passado de energia elétrica e estamos tendo um apagão de combustíveis no nosso país o combustível chegou a um patamar absolutamente incompatível com o poder de compra da população brasileira inviabiliza a atividade produtiva nós não temos condições de competir no mercado internacional porque o preço da energia no Brasil fica proibitivo numa economia globalizada gerando desemprego no nosso país não há política energética não há uma institucionalização de nenhuma política energética no nosso país logo no Brasil José Hildo que tem todas as vantagens tem petróleo somos autossuficientes em petróleo temos todo o potencial de geração de energia limpa barata hídrica eólica fotovoltaica biomassa nada disso está sendo feito não há política de eficientização de ter cuidado na utilização dessas energias as empresas lucram cada vez mais a atividade produtiva fica prejudicada o sistema financeiro chega para financiar para aumentar seus lucros e o pobre não pode pagar o pobre não pode pagar a gasolina de mais de oito reais que inviabiliza as atividades econômicas não pode pagar a energia e a culpa é do pobre então nós temos que reverter esse processo o caminho é a privatização a privatização é que levou a isso é o processo de privatização que levou essa situação que está aí qual é a saída deles privatizar a Petrobras privatizar a refinaria Landufo Alves lá na Bahia a Bahia a região nordeste tem o combustível mais caro do Brasil esse é o caminho que eles apontam elevar ainda mais os preços estão no caminho da privatização da Eletrobras ora exatamente na contramão esse é um governo lesa pátria é um governo traidor é um governo que os brasileiros estão virando cada vez mais as costas para ele está apontando o caminho o caminho da esperança o caminho do resgate da confiança que o povo brasileiro precisa preservar mas está faltando pouco tempo Zé Neto quatro meses apenas para a gente dar as respostas que o povo brasileiro espera na urna e assim reverter a privatização da Petrobras que já foi feita a privatização da Eletrobras e as reformas de desmonte que eles fizeram em várias áreas parabéns vamos construir políticas novas e dizer esse modelo faliu vamos buscar um outro caminho obrigado deputado Daniel deputado Otto filho também baiano hoje os baianos participaram porque na Bahia se sente muito duramente essa realidade vão perguntar porque é que tantos deputados baianos estão se manifestando porque lá lá a Bahia muito lá atrás foi a primeira refinaria do Andufo Alves lá a defesa de Monteiro Lobato pelo Brasil pelo petróleo é nosso fez história lá agora está se vendo e se vivendo a realidade da privatização do ponto de vista dos preços os preços dos combustíveis na Bahia infelizmente estão lá mostrando claramente a realidade de privatização são os preços mais caros do país e chegando ao absurdo do óleo diesel custar mais caro do que o preço da gasolina então por isso é que os deputados baianos estão aqui hoje todos se manifestando e colocando seus posicionamentos acerca dessa importante matéria senhor presidente meu amigo Zé Neto queria lhe parabenizar pelo seu trabalho sempre ético e competente é sempre uma alegria vê-lo na presidência eu gostaria de senhor presidente de deixar aqui o meu repúdio ao ministro da economia Paulo Guedes o ano passado eu fui presidente da comissão de desenvolvimento e de forma muito educada e respeitosa o ano todo nós convidamos o mesmo para comparecer a essa importante comissão mas infelizmente ele não compareceu e esse ano já com o novo presidente nosso amigo deputado federal Sidney Leite fizemos uma convocação mas a pedido de um dos líderes do governo nosso amigo deputado Evair de Mello fizemos um acordo para que retirasse a convocação e transformasse no convite para que o ministro pudesse vir aqui e falar sobre questões importantes que até estamos discutindo no momento e mais uma vez de forma irresponsável de forma mal educada o ministro mais uma vez falha com a comissão de desenvolvimento econômico indústria comércio serviço falha com seus integrantes e falha com o parlamento é impressionante a falta de atenção que esse ministro vem dado não só a esse parlamento mas também ao povo brasileiro vem sistematicamente reduzindo o imposto de importação fazendo com que a indústria brasileira fique cada vez menos competitiva tirou financiamentos subsidiados longo prazo o que acarretou um grande problema para micro pequenas médias empresas privatizou todos os setores estratégicos que fazem diferença para o bolso da população e também da indústria privatizou o setor de energia o setor de gás o setor de saneamento o setor de água quem é que vive sem água e por conta disso a inflação só faz subir porque os custos das coisas aqui no Brasil só faz subir e é por isso que nós estamos com a inflação galopante é por isso que nós estamos com a maior taxa de desemprego da história do Brasil são mais de 40 milhões de desempregados e é por isso senhor presidente que eu peço seu apoio assim como nossos colegas para que a gente possa fazer com que o ministro venha a sedex venha ao plenário e venha discutir com a gente questões que importantes para que a gente possa retomar o desenvolvimento econômico e social do nosso país faremos mais uma vez um agora uma convocação do ministro da economia para que ele possa assim discutir esse assunto e dar alento e transparência a essas decisões que na minha opinião são totalmente erradas são totalmente anacrônicas com a situação que nós hoje nos encontramos no país então mais uma vez muito obrigado grande abraço nós agradecemos deputado alto sempre atuante foi presidente da comissão de desenvolvimento econômico fez um belíssimo trabalho e é uma pena realmente que o ministro não venha trazer suas justificativas o debate sempre é bom aqui nós ouvimos líder do governo líder da da maioria representante do PS do PL que é o partido do presidente o líder também estava aqui e isso tudo faz parte de um contexto de debate mesmo preciso ter argumentos agora mesmo eu quero aqui passar um dado que acabei de receber que é um dado estatístico e é preciso que a gente tenha fidelidade às estatísticas alguém aqui disse no plenário que durante os governos do presidente Lula foi que houve a privatização da Petrobras os dados estatísticos estão aqui antes do governo da FHC tinha 82% do patrimônio público da Petrobras no controle da União depois do governo da FHC foi para 55% o controle da União a participação da União na Petrobras com o presidente Lula esse número saiu de 57,55 para 63,2% houve uma evolução aí na ordem de cerca de 8% do crescimento do controle da União depois do presidente Lula e agora com o presidente Temer o ex-presidente Temer e o presidente Bolsonaro caiu de 63,2% para 50,3% lembrando que os passivos que foram vendidos nesse processo de redução de 63 para 50,3% vão na ordem de 200 bilhões de reais que foram vendidos e que segundo as informações que estão postas houve uma queda de investimento como o próprio deputado Otto acabou de falar na necessidade de termos mais investimentos para inclusive fomentar o desenvolvimento da nossa indústria do nosso setor produtivo portanto ficam essas informações e já chamo aqui o senhor Vitor Rodrigues da Costa que é do coletivo nacional dos eletricitários que vai fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos boa tarde boa tarde boa tarde a todos e todas inicialmente cumprimentar o deputado Zé Neto e parabenizar pela iniciativa e também cumprimentar todos e todas parlamentares presentes bom há mais ou menos um ano nós estávamos aqui não presencialmente telepresencialmente nesse congresso nacional para os trâmites finais de votação do processo de privatização da Eletrobras há um agendamento por esse governo da privatização da Eletrobras para o próximo dia 13 de junho não custa lembrar que agora olhando para a tentativa de privatização da Petrobras companheiro David de forma açodada por projeto de lei sem nenhum planejamento parece que passa um filme e a gente lembra do processo de privatização da Eletrobras aliás de antemão digo em nome dos eletricitários que nós eletricitários e petroleiros estamos juntos mais do que nunca em consolidação de forças para resistir ao entreguismo tanto da Petrobras quanto da Eletrobras e de qualquer outra estatal para esse restinho de governo tá sigamos adiante a privatização da Eletrobras passou nessa casa por uma medida provisória em rito sumário sem nenhuma audiência pública sem discutir com a sociedade brasileira os riscos da privatização para o país os riscos de formação de preço risco de oligopólio privado os riscos iminentes no aumento da conta de luz aliás todas as vezes que o governo que esse governo foi chamado a debater sobre os impactos do aumento da conta de luz numa eventual privatização da Eletrobras o governo não apareceu e não apareceu porque sabe que numa eventual privatização da Eletrobras nós teremos uma desregulação no preço da energia elétrica no Brasil o processo de descotização vai aproximar a sensação dos preços de energia elétrica para essa desregulação que nós temos hoje nos preços de combustível e é importante que os brasileiros e brasileiras saibam disso porque isso impacta no orçamento familiar de cada um e de cada uma de nós se nós não tivermos consciência disso nós não vamos saber fazer e tomar as nossas decisões no final do ano e nas nossas eleições fundamentalmente é importante dizer também que foi aqui nessa casa que partidos historicamente privatistas votaram contra essa privatização os oito deputados do partido novo votaram contra essa privatização isso causaria estranheza por que votaram contra? e aí eu percebo que até alguns estão aqui votaram contra porque sabem da imoralidade que há no processo de privatização da Eletrobras além da concentração de mercado e de oligopólio privado há denúncias graves sobre todos os jabutis impostos nessa privatização o Brasil que vai a COP26 assumir compromissos de descarbonização da matriz é o mesmo Brasil que na privatização da Eletrobras coloca oito gigawatts de termoelétricas a gás sendo desses setenta por cento inflexíveis mais aumento na conta de luz é hora mais do que nunca do brasileiro e da brasileira média se organizarem contra todo esse tipo de entreguismo para não pagarem a conta e é uma agenda retrógrada por que? se o Brasil caminha para tentar privatizar saneamento Petrobras e Eletrobras outros países do mundo que fizeram esse movimento no final dos anos 80 no início dos anos 90 no movimento neoliberal estão voltando atrás nos últimos anos foram mais de mil reestatizações pelo mundo nos setores de saneamento e energia principalmente por que? porque eles sabem e chegaram à conclusão que privatização tem sempre um mantra em setores de infraestrutura desabastecimento mal atendimento e aumento de preço e principalmente desnacionalização dos recursos eles capitalizam os recursos mas não socializam com aquela nação e isso tem acontecido historicamente estamos falando de energia na privatização das distribuidoras de energia elétrica do Brasil recentemente tivemos um PDL aqui nessa casa para discutir na raça digamos assim a diminuição da tarifa de energia elétrica e aí eu penso se nós queremos dar um freio de arrumação no preço da energia elétrica nas distribuidoras no preço da energia elétrica no ICMS é justamente desregulando o mercado de energia elétrica e de petróleo através da privatização da Eletrobras e da Petrobras que nós vamos corrigir não o Brasil precisa sim entrar numa outra agenda na agenda de olho na reestatização daquilo que foi privatizado o povo brasileiro vai tomar de volta tudo aquilo que foi entregue e nós resistiremos até o final a toda essa entrega e tentativa de privatização desse governo que está em fim de feira vamos resistir agradecer ao Vitor Rodrigues da Costa obrigado senhor Vitor vamos ouvir agora a senhora Fabiola Latino antesana do Conselho Nacional de Eletricitários e depois vamos ouvir aqui o deputado Ricardo Silva do PSD em seguida Bom dia presidente muito obrigada pelo convite para nós eletricitários na verdade trabalhadores do setor energético e consumidores de energia de combustível que somos essa agenda ela é muito cara e muito preciosa até porque nós estamos falando do setor que dinamiza a economia brasileira o setor que garante o desenvolvimento desse país quando nós olhamos as experiências internacionais nós vemos que nenhum outro país do mundo delega a função de geração hidrelétrica para a iniciativa privada porque a gente está falando não apenas da geração de energia elétrica mas nós também estamos falando de soberania nacional estamos falando de segurança nacional estamos falando de outros aspectos que esse governo simplesmente quer entregar na mão do capital privado internacional a privatização da Eletrobras foi colocada por meio de medida provisória sem discussão com a sociedade não discutiram porque sabiam que na discussão não ganhariam esse processo hoje 56% da população é contra privatizar a Eletrobras isso porque já tem um entendimento de que se privatizar a Eletrobras a conta de luz vai aumentar ainda mais e ainda mais por quê? porque por falta de gestão energética nesse país se priorizou a geração de energia térmica em detrimento da geração de energia renovável hídrica solar e eólica os estados do nordeste presidente David serão os estados mais prejudicados com a privatização da Eletrobras mais uma vez o nordeste vai pagar essa conta porque os estados do nordeste são autoprodutores de energia solar e eólica exportam a energia hidrelétrica para os demais estados do país e no projeto que privatizou a Eletrobras a lei que privatiza a Eletrobras garante que esses estados vão receber energia térmica ou seja eles vão produzir para exportar eles vão ser duplamente prejudicados com essa lei nós temos a consciência de que o nosso papel aqui é alertar não apenas o parlamento mas principalmente a sociedade do que significa privatizar a Eletrobras e a Petrobras para nós enquanto consumidores enquanto população que somos né infelizmente esse governo enxerga a gasolina como um artigo de luxo é assim que o governo vê nós escutamos isso da boca deles de representante deles gasolina é um artigo de luxo e eles se esquecem que existe uma camada gigante da população que depende da gasolina para trabalhar e que inclusive foi estimulado por esse governo a uberização não foi isso foi isso e ainda assim eles dizem que é um artigo de luxo eles estão simplesmente retirando mais e mais condição de trabalho dessa população que já tem uma carestia tão pesada né e é assim que a gente está enxergando a privatização da Eletrobras e da Petrobras eles estão simplesmente ignorando a economia popular que dinamiza a economia brasileira dinamiza porque os nossos pequenos agricultores precisam da energia num preço acessível precisam do diesel ou da gasolina num preço acessível para poder rodar também a sua parte produtiva e é essa economia desses pequenos agricultores que garante a merenda em muitos estados e que garante inclusive a cesta básica que chega nas nossas mesas então é um processo é um início de cadeia que não terá fim e o resultado disso de fato será um aumento na conta de luz um aumento ainda maior no que a gente já paga de combustível e não é à toa que o governo colocou em sigilo o impacto tarifário decorrente da privatização da Eletrobras corre sob sigilo assim como tantas outras coisas que se impõem 100 anos de sigilo neste governo o impacto tarifário também corre sob sigilo se a população soubesse em quanto vai aumentar a conta de luz não seriam 56% contra esse processo de privatização seria 100% e é por isso que eles fizeram isso no apagar das luzes na calada em meio a pandemia enquanto a gente tinha aí milhares e milhares de mortes pelo Brasil eles estavam cuidando de entregar o nosso patrimônio o nosso patrimônio porque não foi construído apenas pelos trabalhadores do sistema Eletrobras mas sim por esse país que por meio dos seus impostos garantiu as obras estruturantes que geram essa energia que vai para as nossas casas então o nosso papel é colocar que todas as ilegalidades todas as inconstitucionalidades serão sim denunciadas e judicializadas para que num futuro governo nós tenhamos a condição de fazer o caminho contrário e de reestatizar essas empresas que vão garantir o desenvolvimento do país muito obrigada presidente nós é que agradecemos Fabíola pela sua manifestação quero aqui deixar um abraço a cada uma e cada um que participa no Brasil inteiro dessas lutas todas em prol do Brasil em prol do melhor caminho para o setor de eletricitários em toda nossa nossa nação especialmente a Bahia querida para o nosso povo bom lá de Paulo Afonso deixar meu abraço em nome da da turma boa de Paulo Afonso do sindicato dos eletricitários de lá de Paulo Afonso vamos ouvir agora só temos mais dois temos mais dois escritos é para falar como convidados que é o Pedro Garrida Maria Lúcia Fatorelli mas vamos ouvir aqui decaladamente o deputado Ricardo Silva por três minutos e depois o nosso querido deputado Valdenor Pereira que esse baiano querido catingueiro como eu da região de Vitória da Conquista senhor presidente nobre deputado Zé Neto primeiro parabéns pela iniciativa parabéns pela condução desta importante sessão ouvindo as pessoas dando voz ao povo brasileiro que é fundamental eu venho a essa tribuna manifestar aquilo que o povo está dizendo nas ruas ninguém está aguentando mais pagar o combustível a gasolina no preço que está não dá nós temos na Petrobras desde 2016 eu peço a atenção de você que está assistindo aí chamado PPI que é o preço de paridade internacional o Brasil o Brasil importa a gasolina na verdade o petróleo que faz a gasolina barril do petróleo a mais de 100 dólares mas tem condição de produzir aqui no Brasil por 40 dólares que é o que acontece só que ao invés de vender para o povo brasileiro pelo preço que a Petrobras produz vende no preço internacional isso é um erro e aí se a gente for buscar saber quem está ganhando com isso pega o lucro da Petrobras no último trimestre 44 bilhões supera isso vai para quem? vai para banqueiro porque muitos bancos banqueiros são acionistas da Petrobras oh gente a verdade é essa o Brasil está pagando o povo está pagando é para banqueiro ficar mais rico e o povo brasileiro amargando uma crise terrível a gente tem que falar a verdade aqui do povo porque as pessoas aí não sabem que a Petrobras tem capacidade para a produção e para vender e com lucro para os seus acionistas com lucro agora tem que ter coragem para peitar isso tem que ter coragem para peitar banqueiro que é o que falta nesse país não é de hoje não faz muito tempo coragem para peitar quem está sugando o povo brasileiro essa é a verdade e se pegar presidente os impostos que nós pagamos também do combustível é muito caro se o combustível é um item de soberania nacional é um item que leva comida na mesa do povo arroz, feijão transporta o remédio eu fui abastecer meu carro na minha cidade Ribeirão Preto em São Paulo coloquei 300 reais de combustível mais de 110 em imposto ICMS imposto federal tudo lá gente não dá o povo não aguenta mais pagar essa conta essa é a verdade ou a gente começa a enfrentar o assunto como tem que ser enfrentado ou não tem como fazer o dinheiro está sendo usado para engordar gente bilionária a custa do povo pagando essa conta o Brasil não aguenta ah mas é que na Holanda está custando mais caro o combustível gente nós temos a Petrobras gente nós temos a Petrobras que produz o combustível muito mais barato não importa que na França que na Irlanda lá está mais caro o combustível mas o Brasil tem produção nossa fico apelo aqui falando a verdade rasgada que o povo tem que ouvir para concluir presidente eu quero aqui por justiça fazer uma menção honrosa aproveitar o espaço aqui para deixar gratidão ao ministro da educação ao Vitor Godoy estive com o ministro nessa manhã muito cordial no atendimento se mostrou preocupado com muitas situações relativas à educação brasileira me falou pessoalmente porque eu gosto de pessoalmente falar com o ministro tete a tete olho no olho muitas coisas que estão fazendo para o Brasil que espero que aconteça então ministro Vitor Godoy parabéns aí pelo trabalho esse parlamento precisa apoiar boas ações sempre e a gente manifesta gratidão nesse momento obrigado presidente agradecemos ao deputado Ricardo Silva com a palavra o deputado Valdendor Pereira por três minutos depois vamos ouvir o Pedro Garrido e depois vamos ouvir também a deputada Celina Leão que estava até escrita aqui eu peço perdão que eu tinha chamado na hora que eu procurei a senhora parece que tinha outra atividade mas está aqui escrito vai ser um prazer ouvi-la senhor presidente colegas parlamentares todos que nos acompanham pela TV Câmara eu quero em primeiro lugar parabenizar a vossa excelência pela iniciativa eu o conheço de muitos anos de muitas caminhadas vossa excelência deputado Zé Neto é um dos parlamentares mais comprometidos com o povo da Bahia com o povo do Brasil vossa excelência que foi líder do governo do nosso estado por diversos mandatos vossa excelência que exerce a política com muita transparência muito compromisso social muita democracia eu lhe parabenizo e aqui publicamente declaro que me sinto orgulhoso de ser seu amigo de militar politicamente com vossa excelência que decide pela realização de uma comissão geral da maior relevância para o povo brasileiro porque debatei e discutia a questão energética nacional tendo como foco principal o debate sobre a Eletrobras sobre a Petrobras deputado Zé Neto a eleição fraudulenta da golpista do Bolsonaro ela atraiu para a cena política brasileira uma pauta reacionária uma pauta conservadora de intolerância de discriminação de retirada de direitos de ameaça à democracia nacional e principalmente de agressão à nossa soberania muito importante que a gente faça esse destaque e eu chamo a atenção com esse preâmbulo para dizer que a privatização da Eletrobras por exemplo representa uma iniciativa que caracteriza esse governo como um governo lesa pátria lesa pátria porque a Eletrobras a principal empresa produtora e distribuidora de energia no Brasil foi responsável pela implementação de um dos programas mais importantes que o governo Lula decidiu implantar no Brasil que é o programa Luz para Todos vossa excelência sabe e nós acompanhamos passo a passo que na Bahia quando da implantação do programa Luz para Todos nosso estado era considerado o estado campeão nacional da escuridão porque ali habitavam o maior número de brasileiros e brasileiras que não tinham acesso a energia elétrica e já foram implantados na Bahia através desse programa 684 mil ligações elétricas então é importante que a população brasileira saiba que a privatização da Eletrobras representa o fim do Luz para Todos representa o fim da possibilidade de levar dignidade da decência a população pobre carente do campo do nosso país evidentemente que o tempo é escasso eu poderia também citar os prejuízos que poderão representar a privatização da Petrobras que já se iniciou várias subsidiárias já foram privatizadas refinarias já foram vendidas como a refinaria Landufo Alves no estado da Bahia a primeira refinaria do Brasil e é claro que a política desastrosa do governo no que diz respeito a formação de preços de combustíveis está penalizando a população brasileira nós estamos vivendo uma situação dramática o povo pagando carne a mais de 50 reais pagando gasolina a mais de 8 reais pagando botijão de gás a mais de 120 reais e por isso é muito oportuno a deputada Zé Neto a realização desta comissão geral para debater discutir e ouvir os especialistas os sindicatos eletricitários dos petroleiros que mais do que ninguém estão sentindo na pele essa política nociva e perversa que o governo Bolsonaro implementa no nosso país fora Bolsonaro e salve os petroleiros e eletricitários do Brasil obrigado deputado agradeço deputado Valdenor sua presença em nossa comissão geral nos honra e engrandece a comissão pelo seu comportamento como deputado pelo seu comportamento ético e pela sua vida sempre dedicada à defesa do povo brasileiro à defesa das instituições e à defesa da Bahia vamos ouvir agora o senhor Pedro Garrido da Costa Lima que é consultor legislativo da Câmara de deputados na área de economia e depois vamos ouvir a deputada Celina Leão aqui do Distrito Federal muito obrigado deputado pelo convite deputado Zé Neto que preside essa importante comissão geral eu vou já diversos falas anteriores já ressaltaram questões importantes sobre política energética eu vou aqui trazer algumas opiniões pessoais sobre desenvolvimento produtivo planejamento e política energética especialmente na questão de preços derivados verificam-se aumentos muito elevados nos preços de derivados de petróleo e está atrelado a política de preços da Petrobras já houve redução de tributos algumas proposições avançam sobre ICMS cujas alíquotas não foram modificadas recentemente então dificilmente essas alterações de tributos vão ter o efeito desejado porque os preços não têm cedido em função disso mas na política de preços da Petrobras que tem aumentado nas refinarias os derivados e também isso repercute entre os consumidores entre as empresas com efeitos de escalada de preços por enfim por diversas cadeias produtivas isso está relacionado a paridade de preço internacional da Petrobras que na verdade é uma paridade de preço de importação então a Petrobras ela coloca o preço suficiente para trazer determinado volume de importações que ela deseja para suprir o mercado interno ela tem produzido menos nas refinarias e tem coberto ela e outros importadores tem coberto isso o mercado interno com importações apesar da Petrobras ser autossuficiente já teve por volta de 95% da produção nacional houve uma redução com a venda da refinaria na Rilan na Bahia que inclusive aumentou preços porque com essa venda ocorre na verdade um monopólio regional então a Petrobras ela consegue fazer isso porque ela utiliza o poder de mercado dela esse não é uma estrutura de mercado que não é de concorrência perfeita como dizem os manuais de economia na verdade ela é diferente e esse poder de monopólio esse poder de mercado como diz o manual de economia deve ser regulado quando ocorrem essas estruturas que se diferenciam do livre mercado nos nos manuais de economia mas ocorre que na falta de regulação temos uma atuação da Petrobras seguindo uma estratégia que visa aumentar as exportações de petróleo bruto e reduzir investimentos no refino que tem uma margem de lucro menor proporcionalmente que a exportação do petróleo bruto então essa estratégia de concentração da Petrobras também é uma estratégia que acaba reduzindo piorando o comércio exterior acarretando uma especialização regressiva e uma desindustrialização na economia brasileira então e é uma estratégia que é diferente de outras grandes empresas de energia e petroleiras pelo mundo que se utilizam justamente de políticas de verticalização integração produtiva inclusive estão avançando para outras práticas além dos combustíveis fósseis visando a transição energética e descarbonização nas suas economias de origem então diante dessa política que essa política ela não vai ao encontro da própria institucionalidade que obrigado deputado não vai ao encontro da própria institucionalidade que nós temos as empresas estatais elas tem que seguir os imperativos de segurança e relevante interesse coletivo pela constituição esse mercado de petróleo e gás mesmo com as modificações de emendas constitucionais ele ainda é monopólio da união razão pela qual os constituintes dão especial atenção a esse mercado porque ele não é um mercado qualquer ele é diferente dos outros está relacionado a soberania energética está relacionado a independência na produção então a própria lei das SAs também permite que as empresas sociedade de economia mista tenham outro tipo de atuação que não apenas o lucro e que visem também a objetivos de políticas públicas dessa maneira é possível modificar a regulação via a própria atuação da união como controladora da Petrobras buscando outro tipo de política que tenha que tenha a ver com os custos incorridos pela Petrobras que tem o refino nacional e tem também o petróleo produzido nacionalmente isso na história da Petrobras é diferente a Petrobras era importadora o Brasil era importador líquido até ao longo de grande parte da história então o refino nacional o petróleo nacional que inclusive por estudo da FUP pode a Petrobras pode suprir teria autossuficiência na produção de derivados a um preço menor do que os importados que tem que incluem não só o valor do próprio derivado mas também o custo de internação frete e a margem de lucro dos importadores então é possível ter uma regulação diferente via atuação da empresa e também via outra atuação e aqui esse congresso nacional pode ter uma participação importante que é a regulação via legislação definindo definindo uma política de preços transparente razoável conforme conforme os custos e uma rentabilidade adequada como existem em outros lugares e realizando um debate amplo com a sociedade para se chegar ao que seria a melhor forma de planejamento de longo prazo para o desenvolvimento produtivo para o abastecimento interno a preços razoáveis e para todo o desenvolvimento econômico social brasileiro e nesse sentido já existem diversas proposições que inclusive trazem essa regulação de preços trazem a proposta também de compensação a consumidores e empresários por meio de fundos de equalização de preço o deputado Zé Neto tem um substitutivo que discute justamente isso e traz também para custear essas atividades um imposto de exportação sobre o petróleo bruto que também tem uma propriedade interessante de modificar essa estrutura regressiva de exportação de petróleo bruto e importação de combustíveis no Brasil o Brasil para finalizar ele pode ter outra forma de regulação inclusive seguindo outras experiências na Europa agora em função da crise energética tem havido regulação de preços no atacado no varejo tem havido compensação a grupos vulneráveis consumidores e apoio a empresas em função do conflito na Ucrânia mas isso está no bojo da preocupação com o preço de energia razoável inclusive com a imposição de impostos extraordinários sobre as empresas petróleo e gás recentemente no Reino Unido e em discussão em outros países então é possível uma outra forma de regulação tendo em vista a estrutura de mercado que é diferenciada não é um mercado como qualquer outro a necessidade de autossuficiência dada a tecnologia a capacidade produtiva tecnológica das estatais que operam no setor de energia brasileiro e as próprias necessidades de desenvolvimento produtivo com uma energia que seja razoável a preços razoáveis para incentivar a indústria comércio e serviços e por fim o desenvolvimento econômico social no nosso país era isso muito obrigado deputado obrigado Pedro e ele levanta uma situação que diz respeito a um dos projetos que nós temos na casa e também de um parecer nosso lá no desenvolvimento econômico que trata exatamente sobre essa política de preço e essa possibilidade de nós termos capacidade de arrecadar e fazer a avaliação adequada para a venda do petróleo e venda do combustível quero chamar para fazer sua fala deputada Celina Leandro do Distrito Federal e antes o deputado Domingos Salve pediu um minuto para parabenizar sua cidade a qual ele foi prefeito e é muito justo presidente obrigado deputada Celina por me permitir esse um minuto presidente eu quero fazer um registro muito importante para mim eu que sou filho adotivo de Divinópolis eu sou natural de São Tiago que eu amo muito também uma pequena cidade mas eu fui adotado por essa maravilhosa cidade onde está lá minha esposa meus filhos meus netos e que eu tive o privilégio de ser vereador ser prefeito e hoje Divinópolis completa 110 anos a nossa princesinha do oeste uma cidade das maiores de Minas hoje próximo de 250 mil habitantes eu tenho a honra de representá-la aqui na Câmara Federal trabalhar por Divinópolis pelo centro-oeste por toda Minas Gerais e é claro pelo Brasil procurar fazê-lo com seriedade procurar destinar os recursos este ano chegamos aí a casa de mais de 50 milhões de reais entre as ações que desenvolvemos aqui e as emendas parlamentares somando tudo isso com benefícios para a cidade mas o mais importante é o compromisso não apenas meu que representa a cidade mas de cada Divinopolitano lá nós temos o nosso hino um dizer que Divinópolis é a feita é o trabalho a conquista do pão é uma cidade oficina tem uma história belíssima começou com a rede ferroviária hoje siderurgias confecções comércio enfim uma grande cidade polo mas com uma grande gente parabéns Divinópolis parabéns ao povo da minha querida Divinópolis pelos 110 anos de emancipação política dessa que é sem dúvida cidade abençoada pelo divino e para mim uma das mais belas cidades do mundo parabéns Divinópolis obrigado deputado Domingos Salles pela sua presença aqui na nossa comissão com a palavra a deputada Celina e depois vamos ouvir também o líder da oposição no congresso o querido amigo baiano professor e comprometido com a luta social no nosso país deputado Afonso Faurense deputado Zé Neto inicialmente eu quero agradecer a percepção de vossa excelência por propor esse debate eu acho que esse debate é de interesse de todo o nosso país porque nós estamos vivendo aí na pele o preço dos combustíveis mas é importante senhor presidente nós pontuarmos que quando nós olhamos o Brasil agora parece que nós estamos vivendo no Brasil colônia o Brasil que produzia insumos que vendia os insumos e comprava mais caros esses insumos manufaturados e é isso a história que se comprovou com o país que é alto o suficiente em petróleo mas não tem condição de produzir para o uso dos brasileiros nós tivemos algumas coisas algumas ações que aconteceram como a dolarização do petróleo que trouxe uma alta como nós não temos travas aí para os lucros de acionistas e isso precisa de ser debatido por esse plenário na terça-feira eu tive a oportunidade de ter de participar de uma conversa com o presidente Arthur Lira e com vários líderes e esta casa na semana passada inclusive com o voto da oposição que é muito importante frisar votamos aí um limitador para esse incidente do ICMS sobre os combustíveis de 17% para limitar porque tinham muitos estados que eram 27 26 e essa foi uma batalha travada mas o debate é o mais importante para que a gente possa buscar saídas emergenciais para esse momento que nós estamos vivendo a Petrobras é um patrimônio do nosso país nós temos que atacar os erros que aconteceram e não a instituição a Petrobras porque ela é sim importante para a autossuficiência do petróleo mas nós temos que pensar quais são as saídas para esse parlamento quais são os projetos de lei que nós precisamos de votar nós precisamos de limitar os lucros dos acionistas porque ao prestigiar os acionistas nós esquecemos da população do país nós temos que pensar como essa casa pode e deve atuar nesse sentido eu tenho muito orgulho de ter três mandatos sou uma deputada que anda e anda muito aqui no Distrito Federal e nós somos muitas vezes convocados aclamados pelos nossos eleitores pela população em geral que nos perguntam o que vocês vão fazer e eu acho que esse plenário esse debate ele é muito importante eu ouvi aqui a fala do nosso consultor e acredito que nós temos sim que achar uma saída porque ficar como está nós não podemos muito obrigado senhor presidente parabéns pela audiência pública nós aqui agradecemos pela brilhante presença e participação da deputada Celina Leão nessa comissão vamos ouvir agora o deputado Afonso Florens e por fim vamos encerrar com chave de ouro ouvindo aqui a Maria Lúcia Fatorelli da Auditoria da Dívida Pública ela que sempre tem muita coisa o que dizer aqui para esta casa então vamos ouvir o deputado Afonso e já peço a Maria Lúcia a senhora Maria Lúcia Fatorelli que possa já se posicionar no púlpito pedir a divulgação nos anais da Casa da Voz do Brasil meu pronunciamento deputado Zé Neto senhoras e senhores trazer aqui uma saudação dos partidos da minoria na Câmara e no Senado a iniciativa de vossa excelência Zé Neto um deputado com alto desempenho e com uma ação hoje aqui nessa comissão geral estratégica para esse debate tão importante para a economia brasileira e para a soberania nacional saudar todas lideranças do movimento dos urbanitários dos eletricitários eletricitárias petroleiros petroleiras e rapidamente pontuar que a proposta de privatização da Eletrobras foi questionada pelo ministro Vital do Rego por uma subprecificação então além de toda a crítica por estarem queimando o patrimônio nacional através de medida provisória também uma crítica de que os preços estipulados para a venda de ações estão aquém do valor do preço que deveria ser dessa importante estratégica empresa nós temos uma discordância fundamental em relação a o que está acontecendo no TCU saudar também os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz e parabenizar pela luta pela saúde ciência e cidadania dizer que também o processo de precificação da cadeira de petróleo e gás em particular da gasolina com a proposta do governo de redução de ICMS é uma fraude é um fake news desse governo aproximadamente 75% do preço da gasolina dos subprodutos do petróleo é de insumos e operação nacional a matéria prima o refino o transporte e eles dolarizaram tudo deputado Zé Neto eles só tratam de preço querendo reduzir a arrecadação dos estados e falam dos consumidores tem que falar dos consumidores mas tem que falar do cidadão da cidadã a nação brasileira é a proprietária da Petrobras e aí agora não baixa o preço do combustível eles aí vêm com a proposta de privatização o que o governo Bolsonaro está fazendo é enchendo a burra dos acionistas na bolsa de Nova York com essa política de paridade internacional a solução é retomar uma política onde o povo brasileiro maior acionista da Petrobras tem como garantia a boa gestão a lucratividade equilibrada com os interesses não só de consumidores e consumidoras do povo brasileiro do cidadão e da cidadã isso se viabiliza com tarifas com preço mais barato para isso nesse PPI tem que ser extinto ou então tem que pegar esse 75% de insumos de procedimentos industriais de transporte que é por real e tirar da dolarização governo Bolsonaro está entregando o setor elétrico entregando o setor de petróleo e gás um governo rendido e tinha que investigar porque o que está sendo feito só se explica por entreguismo e corrupção obrigado mais uma vez em nome dos partidos da minoria parabéns vossa excelência deputado Zé Neto agradeço a presença a fala e o comportamento sempre altivo aqui no plenário na nossa casa legislativa do deputado Afonso Polense e vamos ouvir agora encerrando os nossos trabalhos a última participante como convidada aqui a senhora Maria Lúcia Fatorelli pelo tempo de 5 minutos bom dia empresário deputado Zé Neto muito grata pelo convite cumprimento a todos meus amigos e amigas petroleiros eletricistas da Eletrobras agradeço também por esse espaço de estar aqui junto com vocês nessa luta essa comissão especial tem um objetivo muito importante discutir política energética e o desenvolvimento econômico e social do Brasil a trava do nosso desenvolvimento socioeconômico um país tão rico como o Brasil está travado por um projeto não é um acaso a trava no desenvolvimento do país o próprio presidente do Banco Central declarou a mídia temos você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade o senhor Roberto Campos Neto declarou isso à mídia e é isso que ele tem feito ao colocar juros nesse patamar extorsivo sem justificativa técnica econômica ou política alguma tem esterilizado desde final de 2015 mais de um trilhão de reais dinheiro da sociedade que está depositado nos bancos o Banco Central esteriliza e remunera diariamente essa essa bolada aos bancos dinheiro que não é dos bancos dinheiro que é da sociedade o Banco Central remunera não dá outro resultado é crise na certa e a crise é o que fomenta teto de gastos cortes de investimentos privatizações das principais empresas nacionais como Petrobras e Eletrobras isso é insano isso é injustificável enquanto escassez para tudo que interessa ao povo que está aí passando fome desempregado e desesperado os bancos batendo recorde de lucro graças a essa política monetária suicida do Banco Central por isso a Auditoria Cidadã da Dívida clama por uma CPI do Banco Central o Banco Central tem que vir aqui justificar por que que está subindo o juro mentindo para a população é o PPI fictício esse preço de paridade com importação e fictício porque nós importamos uma parte ínfima a maioria produzida aqui é extraída aqui pela Petrobras o PPI não tem não tem lógica esse PPI é que coloca o preço dos combustíveis nas alturas é isso que está puxando a inflação e aí o Banco Central pega essa inflação e sobe juros mentindo para a sociedade brasileira tem que ter uma CPI qual é a lógica de privatizar uma empresa como a Eletrobras que teve lucro de quase 40 bilhões nos últimos anos tem 15 bilhões em caixa estamos correndo risco de apagão com essa privatização qual é a lógica de comprometer o país contratação de termoelétricas a gás com garantia de preço teto atualizado automaticamente e pagamento garantido independente de consumo isso eu aprendo com meus amigos da Eletrobras que estão aqui possuímos mais de 5 trilhões na gaveta em reservas na conta única do tesouro lá no Banco Central mais de 5 trilhões qual é a lógica de entregar uma empresa como a Eletrobras e agora o absurdo de falar em privatização também da Petrobras o BNDES que foi o executor dessa privatização até agora vai vender suas próprias ações vai julgar em dois lados inúmeras ilegalidades inúmeras inconstitucionalidades estão aí nesse processo que vergonhosamente partiu de uma medida provisória qual é a qual é a urgência de entregar a Eletrobras e que vergonhosamente foi aprovada nessa casa infelizmente a oposição não conseguiu barrar esse projeto vergonhosamente também o TCU deixou passar colocou lá apenas recomendações e determinações que esperamos que sejam levadas a sério principalmente a determinação de rever a avaliação que vai influenciar na precificação das ações nós temos que acompanhar com lupa com auditoria com a sociedade civil presente junto com os amigos da Eletrobras auditoria cidadã vai estar lá acompanhando essa precificação porque essa essa venda das ações das novas ações e das ações do BNDES não vai ser entregue assim fácil não esse patrimônio foi construído pelo povo brasileiro a custa de muita dívida pública também e a insana privatização da Eletrobras tem que ser interrompida a privatização da Eletrobras provocará gravíssimo impacto na inflação o uso de termoelétricas a gás com garantia de preço técnico preço teto corrigido vai significa que os preços irão subir continuamente a garantia também de uso de gás vai provocar um efeito turbinado do PPI no preço da energia e a descotização a descotização provocará aumento brutal de preços impactando na inflação empobrecendo ainda mais o povo brasileiro vai arrancar dinheiro suado do povo brasileiro para pagar conta de energia alta e encher os bolsos dos que lucram com esse preço se ela vier a ser privatizada o Banco Central já elevou a Selic a 12,75 está falando que vai subir mais é essa inflação de preço que tem provocado inflação subjuro não serve para controlar esse tipo de inflação cada aumento na Selic 34,9 bilhões de juros na dívida cada 1% na Selic 34,9 bilhões sobre a dívida pública não tem lógica essa política quanto que o governo vai receber com a venda de ações da Eletrobras estão falando aí que vão aceitar precatório gente o povo brasileiro está sendo muito roubado chega exigimos uma CPI do Banco Central exigimos a interrupção imediata dessa entrega da Eletrobras entrega da Petrobras recomendo que acessem também os artigos da EPET porque teve deputado aqui que falou que não temos condição de produzir o que consumimos aqui o que é isso a Petrobras a Petrobras sempre teve condição de produzir e refinar todo o combustível consumido no Brasil o problema é que a Petrobras está sendo desmontada as refinarias estão sendo rifadas não tem investimento e o BNDES em vez de financiar o nosso desenvolvimento socioeconômico está financiando privatizações é hora de virar o jogo minha gente muito grata boa tarde nós aqui agradecemos Maria Lúcia já encerrando o tempo já está por demais estourado registrar aqui a presença de Michele Alves pesquisadora do Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz o Paulo Garrido professor de Direitos Humanos e Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz aqui a apresentação do José Maria dos Santos da Silva Silva da Dicap deixar aqui meu abraço a tomar Dicap e gente eu queria encerrando falar o seguinte primeiro agradecer aqui ao presidente da casa fiz críticas aqui ao comportamento dele ontem mas também não posso deixar de agradecer ao fato de que aqui há muita concorrência aqui em torno das comissões gerais e ele abriu aqui esse espaço junto com a mesa da casa para que pudéssemos realizar essa audiência pública com essa temática portanto é importante frisar e agradecer ao presidente Lira nesse aspecto que mesmo a gente fazendo uma crítica a ele e ele colocando o posicionamento dele com relação à venda da Petrobras mas abriu esse espaço aqui hoje para que nós fizéssemos esse debate que evidentemente todos que acompanharam sabem é contrário à venda da Petrobras mas aqui também nós ouvimos aqueles que defendem a venda da Petrobras que defendem o governo e que fizeram aqui seu posicionamento foi um debate democrático aberto franco e com muito conteúdo não há como sair de um debate como esse de uma manhã como essa o mesmo eu saio daqui muito mais enriquecido com informações muito valiosas agradecer também aqui em nome de Rafaela aqui a turma da mesa aos funcionários dessa casa que às vezes a gente não reconhece tanto alguns não reconhecem eu reconheço a importância deles na condução cada dia mais profissional aqui nos trabalhos da casa então em nome de Rafaela agradecer a todas e todos que compõem o trabalho aqui da mesa gente eu queria encerrando dizer que aqui a gente ouviu muita coisa como por exemplo que o dono da Petrobras é o mercado isso foi dito pela representação do governo o dono da Petrobras é o mercado fica o questionamento claro que não claro que não aqui nós ouvimos que há um processo claro de desinventar de desinvenção do Estado no seu conceito de Estado que é desinvenção mesmo da mesma forma que inventaram o Estado lá atrás aqui no Brasil está se desinventando do Estado porque estão achando que quem vai promover o desenvolvimento é apenas o setor privado sendo que grande parte desse setor privado é internacional é especulativo e que a do Brasil a parte suculenta não quer aqui como a gente fala no interior só quer o filé não quer o osso quer o filé para poder usufruir das benécias do que interessa nos commodities mas não quer aqui discutir o nosso desenvolvimento para valer valorizando os nossos rendimentos o rendimento do nosso povo o poder de compra o nosso setor produtivo ouvimos aqui que 80% da produção de petróleo e comercialização de petróleo no mundo está na mão do setor público pelas nações pelo mundo pelos países pelo mundo na mão da China na mão da Rússia na mão dos Estados Unidos na mão dos grandes países também na mão dos países da Arábia Saudita e por aí vai do Oriente Médio e do Oriente Médio melhor dizendo ouvimos aqui que o impacto tarifário da venda da Eletrobras está sob sigilo gente porque é que o impacto tarifário das vendas da venda da Petrobras da Eletrobras melhor dizendo está sob sigilo ouvimos que 377 ativos da Petrobras foram vendidos nos últimos seis anos e que deram um rendimento de 200 bilhões para a Petrobras isso num paralelo de queda de investimentos absurdo a queda de investimentos na própria Petrobras para a produção de petróleo para a produção e refinamento do nosso combustível das nossas matérias que precisam ser refinadas para também fazer aqui no Brasil o que é necessário ser feito para a indústria e para o desenvolvimento econômico como matéria-prima que a Shell não paga imposto de renda essa que eu ouvi e achei gente tem coisas que a gente está aqui o dia todo e não sabe ao certo a dimensão que tem e é preciso aprimorar essas informações estamos produzindo 50% nos próximos anos estaremos produzindo 50% do nosso petróleo para exportar a gente precisa investir em refino isso está claro por que o Brasil não investe em refino por que vender as refinadoras são esses questionamentos que foram feitos aqui e jogaram o Brasil nas cordas e o Brasil precisa sair desse problema grave que é o preço dos combustíveis o preço da tarifa a necessária arrancada do desenvolvimento que depende muito do setor energético então eu quero agradecer a cada uma e cada um que participaram dessa manhã uma manhã rica de muitas informações onde houve contraponto onde ouvimos o governo ouvimos a oposição ouvimos aqueles que vivem o dia a dia da Eletrobras da Petrobras ouvimos fundamentalmente aqueles que acreditam no Brasil na sua soberania soberania e na nossa caminhada em busca de construirmos aqui um processo civilizatório íntegro desenvolvido que possa dar ao Brasil no presente e no futuro a condição de continuar com esperança com sonho que possamos realizar esse sonho e vemos o nosso Brasil mais soberano produtivo e competindo no mundo da forma que ele pode e deve tendo sido alcançada a finalidade dessa comissão geral declaro encerrada a presente sessão e aí Obrigado.